Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 41ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 40ª reunião pública ordinária da diretoria. Dá para os diretores, se tem alguma observação. Não tendo, eu considero aprovada a ata da 40ª reunião pública ordinária da diretoria e solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Boa tarde a todos. Informando que os itens serão deliberados na ordem da pauta que foi divulgada e que o item de número 1 foi retirado de pauta. Então, passo a chamar o item de número 2, processo 48.562.10.2014.19. Resultados da segunda, terceira e quarta fase da audiência pública número 32 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do MRE, Mecanismo de Realocação de Energia. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação rural. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINE, em 18 de novembro de 2014, por meio da carta 352, encaminhou proposta para mitigação e deslocamento da geração hidrelétrica participante do Mecanismo de Realocação da Energia, o MRE, em função do despacho de geração termoelétrica fora da ordem de mérito de custo. A Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a BRAG, em 5 de março de 2015, por meio da carta 18, encaminhou proposta de Mecanismo de Ajuste para a Compensação dos Efeitos de Substituição da Geração de Usinas Hidrelétricas pelas Usinas Termoelétricas fora da ordem de mérito de custo. Em 28 de maio de 2015, foi aberta a primeira fase da audiência pública, número 32, cujo objetivo foi obter subsídios a informações adicionais para a discussão conceitual dos efeitos de deslocamento da geração hidrelétrica. A publicação da medida provisória nº 678, em 18 de agosto de 2015, autorizou a repactuação do risco hidrológico, suportado pelos agentes de geração hidrelétrica, participantes do MRE. E na 30ª reunião pública ordinária, também realizada no dia 18 de agosto, essa diretoria colegiada conheceu e negou o provimento às petições interpostas pela PIN e a BRAG, encerrou a análise das contribuições recebidas no âmbito da primeira fase da audiência pública nº 32, e aprovou a abertura da 2ª fase da modalidade de intercâmbio documental para obtenção de subsídios de informações adicionais para aprimoramento dos instrumentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do MRE, de que trata a medida provisória nº 688. Nessa 2ª fase, foram recebidas 108 contribuições de 35 agentes do setor, das quais 20 foram aceitas ou já consideradas, e 12 foram parcialmente aceitas. Contribuíram nessa fase a ABC, a PIN, a BIAP, a BRAS, a BRAD, a BRAG, a BRAGEL, a STET, a TIA Energia, Brasil PCH, Casa de Pedra, CCE, CESP, CDSA, C3E, Companhia de Geração, Pilão, COPE, COPEL, COPERLUX, CPFL, Duque Energy, Enel, EDP, Excelência Energética, ESBR, Hidroelétrica Rossi, Neo Energia, Saesa, Piedade, Votor Antienergia, Hidroelétrica Rossi, PCH Braço, a Eletrobras, a Light e a Tractibel. Em 1º de setembro de 2015, na 32ª reunião, essa diretoria aprovou a abertura da 3ª fase, com vistas a obter subsídios para aprimoramento da proposta de resolução normativa, que revisa a resolução normativa 337, de 11 de novembro de 2008, tratava da energia de reserva, e a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada pela Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004, e dos aditivos dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, para extensão do prazo das autógrafas vigentes e dos contratos de concessão. Nessa terceira fase, foram recebidas 59 contribuições de 14 agentes, das quais 10 foram aceitas e 9 parcialmente aceitas. Mais uma vez, contribuíram ao processo a Biap, a Bracel, a Brad, a STET, CCE, a Companhia de Geração de Energia Pilão, Copel, CPFL, EDP, Excelência Energética, Energiza, Light, Tractibel e Única. Em 22 de setembro de 2015, na 35ª reunião pública, essa diretoria aprovou a abertura da 4ª fase da audiência pública nº 32, com vistos a acolher subsídio de informações adicionais para aprimoramento de minuta de resolução normativa, disciplinando os critérios de anuência e as demais condições da repactuação do risco hidrológico, nos termos da medida provisória 678. Nessa 4ª fase, foram recebidas mais 61 contribuições de 22 agentes do setor, das quais 8 foram aceitas ou já consideradas, e 7 parcialmente aceitas. Contribuíram para essa 4ª fase, a BCE, a Biap, a Braja, a Bragel, a STET, a Aliança, a PINI, a TIA Energia, Brasil PCH, Brookfield, C3S, CEMIG, CESP, Companhia de Geração Energética, Pilão, Copel, CPFL, DME Energética, Duke Energy, EDP, ESRBR, Excelência Energética e a Light. Todas as contribuições não aceitas e não consideradas por estarem fora do escopo das fases de audiência pública estão devidamente respondidas no relatório de análise de contribuições, anexo à nota técnica 238, conjunta da SRM e da SRG, datada de 29 de outubro de 2015. A nota técnica 238 apresentou o detalhamento dos critérios para anuência e as demais condições de repactuação do risco hidrológico, contendo em seus anexos a minutos de resolução normativa, contando os termos de repactuação no ambiente de contratação regulado e no ambiente de contratação livre. O contrato de adesão da opção pela venda de energia no ACR e o relatório da análise de contribuições referentes às três fases da audiência pública. É o relatório. Então, existem seis pedidos de sustentação rural, de forma que inicio convidando o doutor Charles Lenz, presidente da Bragel. Muito boa tarde a todos, senhores diretores. Obrigado pela oportunidade de participar. Queria, mais uma vez, cumprimentar a NEO pela forma como tem conduzido esse assunto, apesar de ser um assunto que, obviamente, tem muita importância para todos os segmentos de geração hidrelétrica, em particular para as PCHs, ele é muito significativo. E a Bragel, dentro do possível, participou praticamente de todas as fases com contribuições. O que eu pretendo fazer aqui é repassar alguns pontos que são, vamos dizer assim, o consenso dos comentários e daquilo que nós contribuímos nas fases dessa audiência pública. Vou dividir também o meu tempo com o doutor Bajo, que vai usar uma parte da nossa exposição aqui. O primeiro aspecto que nós apresentamos é com relação ao prêmio de risco. No nosso entendimento, os valores deveriam ser iguais, tanto por mercado livre quanto por mercado regulado. E pelo estudo feito pela Bragel, pelas considerações e pelas premissas adotadas por nós, e que foram apresentadas como contribuição, o teto deveria ser R$ 5,79 por megawatt-hora. Um outro aspecto muito importante é no que diz respeito às revisões de garantia física. Nosso entendimento é que a ANEL deveria prever, já que nós estamos fazendo uma repactuação do risco hidrológico, que deveria ser prevista a neutralidade do gerador em toda a revisão de garantia física, com base em revisões que tenham razões hidrológicas, independentemente da nomenclatura adotada, seja ela ordinária ou não. Então, tudo aquilo que tiver razão puramente hidrológico, deveria ser previsto neutralidade para o gerador. Um outro aspecto também que nos chamou a atenção, e fazemos questão de colocar, é com relação à exclusão do MRE e o pagamento do prêmio de risco. Ou seja, na medida que há exclusão do gerador do MRE, ele deveria deixar de continuar pagando o prêmio de risco. Ou seja, se ele continuar pagando, ele não deveria ser expulso. Eu acho que esse é um aspecto bem importante. Com relação ao expurgo do GSF, em todas as etapas, a Abragel tem colocado isso de uma forma muito clara, que é o fato de que é importante que seja retirado do GSF tudo aquilo que não faz parte do risco do negócio. Ou seja, todas as interferências que não são hidrologia, deveriam ser tiradas do GSF. E aí nós chamamos a atenção para o despacho fora da área de mérito, importação de energia, energia de reserva, e também a motorização das obras estruturantes, que acabam, vamos dizer assim, também impactando o MRE, sem necessariamente estarem contribuindo com geração. O próprio substitutivo da medida provisória, que foi colocado pelo relator da medida provisória no final da semana passada, ele já assume uma parte dessas questões, colocando essa discussão que a ANEL deveria determinar isso a partir de 2016. Mas a gente entende que isso aqui é um aspecto muito relevante da questão. Um outro aspecto também que nos chama a atenção é o fato de que, vamos dizer assim, o enquadramento da energia do PROINFA dentro do ACR deveria ser integral. A própria exposição de motivos da medida provisória, a exposição de motivos número 023 de 2015, ela já previa claramente que a energia proveniente do PROINFA deveria ser enquadrada toda ela no ambiente do ACR, no ambiente regulado. O que a gente está vendo agora, a partir da nota técnica, é que 75% seria no ambiente regulado e 25% no ambiente no ACR. Nós somos contrários a esse entendimento, entendemos que é importante que a energia do PROINFA seja totalmente enquadrada dentro do ACR. E, por fim, para reservar uma parte do meu tempo para o Dr. Baggio, eu gostaria de dizer o seguinte, que a forma de pagamento, no sentido da isonomia do risco, tanto no ACR quanto no ACR, a forma de pagamento pode ser diferente em cada um dos ambientes. Mas, vamos dizer assim, o cálculo do prêmio deveria, e o valor pago, e o ressarcimento dos valores de 2015, eles deveriam ter o mesmo tratamento. Ou seja, tanto para o ACR quanto para o ACR, o tratamento deveria ser isonômico. Da minha parte, senhores diretores, era isso. Eu gostaria de complementar, então, com o Dr. Baggio. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores. Eu vou falar muito rapidamente, como sempre, no tempo que me resta, só de um tema. Eu vou ser monotemático. Só vou falar de uma questão que seguramente os senhores já devem ter avaliado, e que diz respeito a esse processo estar sendo deliberado no dia de hoje, enquanto que nós temos, também no dia de hoje, mas, enfim, em tramitação, uma medida provisória, um projeto de lei de conversão de uma medida provisória, que é, e já se mostrou, bastante distinto daquele que foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional. E, como os senhores também já divulgaram, tanto em notas técnicas quanto em decisões anteriores, essa discussão toda a respeito de um eventual acordo ou uma eventual repactuação do risco hidrológico, envolve a renúncia de direitos, a desistência das demandas judiciais, demandas que a gente já tem, pelo que foi divulgado, mais de 100 liminares favoráveis à suspensão do GSF. E essa renúncia de direitos presentes e futuros, como foi divulgado, não é... nós não estamos, juridicamente falando, com toda a matéria estabilizada, do ponto de vista normativo, legal. Isso, eu diria até, impede que os empreendedores possam tomar uma decisão quanto a... dessa envergadura que impacta o negócio, geração de energia hidrelétrica. Os senhores observem, quer dizer, eu chamo a atenção dos senhores, um fato que foi divulgado amplamente pela imprensa, nesses últimos dias, que o governo federal, numa medida de... para preservar o leilão de novas... de usinas hidrelétricas existentes, prorrogou esse leilão, porque entendia que era necessário dar segurança jurídica aos investidores que vão trazer 17 bilhões de estimado, para adquirir, então, a outorga desses empreendimentos. E nós estamos falando aqui de cifras muito parecidas, na perspectiva dos geradores, impactos muito relevantes para os geradores, e não de novos investidores, investidores que já estão aqui, investidores que acreditam no setor e acreditam numa decisão da agência para essa solução. No caso específico da Abragel, a associação a qual eu represento, muito embora nós tenhamos a nossa firme convicção da matéria deslocamento, ajuste do MRE, nós temos muita... nós temos a nossa opinião formada, que nós queremos arcar com o risco hidrológico, mas o risco hidrológico, aquele que representa o risco do gerador, o risco de chuvas, de volumes d'águas, enfim, não riscos ou eventos que não necessariamente estão associados à operação do sistema, de acordo com os modelos operacionais aprovados pela agência. Então, esse é o único tema que eu trago aqui, a ponderação dos senhores. Eu, pessoalmente, se for consultado para analisar toda a matéria que foi divulgada já e o que está em tramitação no Congresso Nacional, eu seguramente diria que nós não temos a segurança jurídica para uma tomada de decisão. e isso nos coloca em uma posição bastante complicada na perspectiva da decisão do empreendedor. E é só isso, então, que eu pediria para os senhores avaliarem no dia de hoje. Muito obrigado. Convido o doutor José Guilherme do Nascimento, representante, diretor da Minas PCH-SA. Bem, boa tarde, diretoria da ANEL. Muito obrigado pela possibilidade de participação. Eu, basicamente, tenho dois ou três pontos que eu gostaria de me deter aqui com relação à audiência pública. A primeira questão, e aí eu vou passar bastante rápido, é uma discussão que a gente já trava há algum tempo, se o ponto onde chegamos é uma questão conjuntural ou estrutural, e qual que é a relevância dessa discussão para a solução proposta. Acho que essa discussão, ela deve continuar, independente do que acontecer aqui, porque, pelo menos, do ponto de vista nosso, você tem algumas questões que são claramente estruturais, que não vão estar resolvidas nessa situação, e nós poderemos, num futuro mais presente aí, termos outros problemas. Algumas questões que foram faladas por vários agentes e estão presentes na nota técnica, são importantes de serem repisadas. Quer dizer, uma é, o país está mudando, a matriz energética do país está mudando, apesar da nota técnica fazer uma referência, várias notas técnicas fazerem a referência de que a matriz continua a mesma, e aí eu entendo que a matriz continua a mesma, no percentual de geração hídrica e não hídrica, e isso efetivamente é verdade, as proporções entre hídrica e não hídrica continuam as mesmas desde 2000, mas a quantidade de geração térmica que nós temos, proporcionalmente à carga crítica do sistema, se elevou dramaticamente de 2000 para cá, então, o relator algumas vezes, na exposição dele, ele coloca isso, que hoje você não tem restrição para corte de carga, você continua gerando e vai pondo as térmicas cada vez mais caras e você vai chegando em situações de ter geração acima de mil reais um megawatt-hora. E isso leva a uma segunda questão, que é um problema do planejamento, quer dizer, o planejamento nos levou alguma coisa como essa, quer dizer, as compras feitas, os leilões feitos em 2008 e 2009, dessas térmicas, talvez se tivessem tido um sinal econômico para outras fontes, não tivessem nos colocado na situação. A outra questão que é relevante também é a motorização de empreendimentos estruturantes. A gente entende que isso foi uma medida importante, isso no pacote viabilizou a implantação dessas usinas e levou a tarifa mais barata, mas isso no limite coloca um ônus no condomínio do MRE, que não foi discutido com nenhum dos componentes do condomínio, está certo? Então, olha, a motorização vai ser feita dessa forma, durante um tempo grande essas usinas não vão contribuir para um superávit do MRE, e esse ônus vai ser carregado pelos outros agentes. Então, isso é importante. A outra questão é aprimoramento da transparência da operação. Quer dizer, a operação fora da ordem de mérito, ou a operação por motivos elétricos ou energéticos, diferente da operação otimizada prevista, que é o que está previsto em lei, na lei só existe um tipo de operação que é otimizada, a operação diferente disso, ela é possível e às vezes ela é necessária. Agora, não faz sentido o ônus dessa operação ser carregada pelo condomínio também, isso é uma questão que tem que se pensar. A primeira questão que eu quero focar é uma que o doutor Chaz já colocou, que é a alocação da energia do Proinfa. Na nota técnica, se está se colocando que 75% da energia está no regulado e 25% está no não regulado. Essa conta foi feita com base na distribuição das cotas do encargo de pagamento do Proinfa. E isso eu acho que é uma questão diferente. O que a gente precisa olhar é aonde o lastro dessa energia está alocada. Essa energia efetivamente está sendo usada por quem? E essa energia efetivamente está sendo usada no mercado regulado. Ela não está sendo usada no mercado livre. Não tem nenhum... Nós temos uma obrigação legal, os consumidores livres e regulados, e as distribuidoras, têm a obrigação de comprovar 100% da sua carga. Nenhum consumidor livre pode usar uma cota do Proinfa como parte da comprovação dela. Em contrapartida, o comando do artigo 2º da 10.848 fala que as distribuidoras devem descontar isso das necessidades que vão ao leilão. Então, claramente, o lastro dessa energia está no mercado regulado, está nas distribuidoras, nas concessionárias e permissionais de distribuição de energia elétrica. Tanto é verdade que a gente pode fazer um teste nisso. As cotas de Itaipu, a energia de Itaipu, está alocada aonde? Mercado regulado. Ela não está em uma parte do mercado regulado, uma parte do mercado... Está 100% no mercado regulado. Assim como o Angra e assim como o Proinfa. Então, em vez da gente olhar quem está pagando, porque quem está pagando foi uma regra que a lei colocou para tornar universal esse pagamento de um programa federal de incentivo, que tinha a ver com uma distribuição universal de custo. que acabou virando um encargo e acabou caindo em uma tarifa de uso que permitiu fazer isso. Agora, efetivamente, para eu saber se essa energia ela é regulada ou não, eu preciso saber o seguinte, é onde essa energia é usada. E essa energia é usada 100% dela no mercado regulado. Bom, isso é mais ou menos um resumo, quer dizer, então, portanto, 100% da energia do Proinfa deve ser considerada no mercado regulado. A outra questão é uma questão que o Dr. Bajo falou, quer dizer, a preocupação é uma preocupação nossa. Você tem hoje... A P32 está tratando da repactuação do risco hidrológico com base na medida provisória que foi protocolada, na 688, de maneira correta, afinal de contas, é ela que está válida, não existe nenhum outro documento válido. Contudo, o acompanhamento que a gente tem feito mostra que mudanças têm sido feitas e algumas mudanças significativas. Então, é uma preocupação nossa, e aí a gente gostaria de externar a diretoria da ANEL, essa possibilidade da mudança das condições gerais, aonde uma tomada de decisão hoje pode ter repercussão ou ser atingida por uma eventual mudança na tramitação da 688. Basicamente isso. Muito obrigado. Então, convido o Dr. Márcio Severo, diretor da CPFL Energias Renováveis SA. Senhoras e senhores diretores, demais presentes, boa tarde. Eu trago aqui apenas dois pontos para essa sustentação. Bem, o primeiro, como já foi colocado, é a questão da exclusão do MRE. A proposta atual é de uma carência, de período equivalente ao período que a PCH pertenceu ao condomínio. E, no nosso entendimento, em primeiro lugar, existe um grupo, que é o maior grupo, que é composto pelas usinas que são excluídas do MRE compulsoriamente, então, elas não têm opção. Se a intenção do regulador foi, de alguma forma, tentar inibir algum movimento especulativo de entrada ou saída do MRE, para esse grupo, não há essa preocupação. E é o grupo mais relevante das PCHs que pertence ao condomínio. Para aquelas que optam por sair, a gente entende que esse prazo, equivalente ao período que ela ficou, é um prazo demasiadamente longo. A própria regra de opção por saída e retorno do MRE já prevê uma carência de 12 meses. Então, a nossa contribuição é que seja adotado o mesmo período para quem se assegurou. Bem, o segundo ponto, só mais esse, também se refere apenas às PCHs, é a questão do ProInfa, como já foi colocado também. Nós também entendemos que o ProInfa tem o caráter de 100% do mercado regulado, entendemos os argumentos da ANEL, que olhou basicamente para a destinação da energia e do seu custo. Mas, se a gente olhar para o lado do gerador, o gerador percebe no ProInfa um contrato exatamente igual ao contrato regulado, ou seja, não há nenhum espaço para se comercializar energia, ele é totalmente, o projeto é totalmente entregue ao contrato e não há qualquer flexibilidade nesse sentido. Então, também, nós entendemos que, para o ProInfa, essas usinas devem ser encaradas também como ACR. São só esses dois pontos. Muito obrigado. Convido agora o doutor Leonardo Augusto, diretor regulatório da Brookfield Energia. Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de poder contribuir nesse processo. Como sempre, as audiências públicas são fora, onde nós podemos registrar nossas opiniões. Eu não trouxe a apresentação, mas a ideia, na verdade, é registrar discussões em que a Brookfield esteve envolvida desde o início desse processo, em agosto de 2014, alguma coisa assim. Nós fomos representados, ora, por associações, ora, por nós mesmos, individualmente. E, em alguns dos pontos dessa discussão, dessa longa discussão, não foram contemplados e a gente acha que é importante a gente deixar isso registrado, registrar alguns pontos que nos chamam a atenção. Para ilustrar, a minha mãe teve uma carreira inteira como professora, professora de matemática. No final do ano, sempre surgiam os pais dos alunos dizendo que não concordavam com alguns alunos sendo reprovados, não concordavam com algumas decisões. E pais esses que não participaram em nada do processo ao longo do ano, apesar das reuniões serem chamadas para tanto. A Brookfield se sente confortável em apreciar ou colocar esses seus pontos, porque participou dessas discussões, participou dos pontos que nos chamam a atenção e que nós achamos que deveriam ser tratados de uma forma específica. Já foi tratado aqui, levantada a questão do Proinfa. Nós, como investidores, nós, ao fazermos, ou quando fizemos, opção por investir no programa, que é um programa de incentivos a fontes alternativas, a visão do empreendedor é plenamente de você firmar um contrato com a União, apesar do agente intermediário ser a Eletrobras, mas não existe a figura de você estar parcialmente colocando a sua energia no mercado livre ou no mercado regulado. A visão para o empreendedor é 100% no mercado regulado, independente de onde está vindo o pagamento dessa energia. Um segundo ponto que também foi levantado aqui é a questão do expurgo do GSF, que também foi colocado anteriormente, e que, na nossa visão, em termos da solução do ACL, é um dos pontos mais importantes. Ele foi colocado, até no texto substitutivo da 688, como algo a ser tratado pela ANEL em seguida, destacando os pontos do despacho fora da ordem de mérito e da importação. Nós ainda temos outras considerações no despacho fora da ordem de mérito, além da... a gente consideraria também a energia de reserva, mas nós entendemos que esse ponto não foi coberto nessa audiência pública e é um ponto relevante para a discussão da solução do GSF, ainda que não esteja dentro do âmbito da AP032. Um ponto também importante que nós levantamos é a questão do ressarcimento da exposição ao risco no ano de 2015. Nós concordamos com a tese da Bragel de que, para o empreendedor, a percepção de risco no evento do GSF é igual nos dois ambientes, e, portanto, nós entendemos que a própria MP688 ela trazia essa consideração do ressarcimento dessa exposição de forma qualitária ou mais isonômica entre os dois ambientes, o que nós entendemos que não foi trazido ao longo dessa discussão. Outro ponto também que nós consideramos relevante, até por conta da questão da isonomia, é a questão do pagamento do prêmio de risco. Nós entendemos até que nessa última nota técnica houve a evolução de que o pagamento do ACL não seria de todo montante da energia de reserva, o que abriu espaço para que se estimasse qual seria realmente o prêmio de risco que deveria ser pago em qualquer um dos dois ambientes. Concordamos com a tese da Bragel em que esse valor era de R$ 5,79 como prêmio de risco nos dois ambientes. Bom, eu diria que esses seriam os pontos mais relevantes. Um outro ponto que foi até atacado aqui anteriormente foi a questão da exclusão ou da continuação de pagamento de prêmio de risco quando uma PCH é excluída do MRE. Nós acreditamos que não há sentido, uma vez que você não está compartilhando o bônus de estar no MRE é você compartilhar o ônus após ter sido excluído ou não estar participando mais desse mecanismo. Entendemos, inclusive, que é um esforço muito grande para tratar as PCHs, que têm um impacto muito pequeno no MRE, enquanto outros assuntos de muito mais relevância não estão sendo tocados. Então, ferindo a lógica de Pareto, onde um esforço muito pequeno pode endereçar um grande ponto, pode ter um resultado muito grande e, no caso das PCHs, me parece um esforço muito grande para um efeito muito pequeno. Muito bem, essas eram as minhas considerações. Obrigado. Convido agora o doutor Guilherme Perejuque, representante da Cooper Luz. Senhoras e senhores diretores, senhor diretor relator, senhor secretário-geral, procurador-geral, estão inscritos para fazer esta apresentação como procurador da Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, a Cooper Luz, que desde 1970 trabalha para levar energia aos seus cooperados na região noroeste do Rio Grande do Sul. Assim como muitas outras cooperativas, a Cooper Luz investiu em geração de energia elétrica como resposta aos incentivos conferidos aos agentes regionais e de pequeno porte para construir usinas e aproveitar potenciais hidrelétricos que não despertavam interesse de grandes investidores. contudo, falo também em nome de outros agentes que investiram em geração de energia elétrica, sobretudo na construção de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas. Meus clientes são pouco representativos em relação à potência hidrelétrica instalada no país. Isso poderia levar essa diretoria a considerar que este meu discurso tem pouca legitimidade diante de um tema que diz respeito a aproximadamente 50 gigawatts de garantia física que estão no MRE. Mas eu lhes asseguro, senhores diretores, que as considerações que eu tenho a fazer ecoam uma parcela expressiva dos agentes do MRE que sabem ter sido desconsiderados no processo de equacionamento da proposta que está em discussão em vias de ser deliberada por esse colegiado nos termos do voto do relator. Digo com muita tranquilidade que os termos desta suposta repactuação se encontram muito distantes de uma proposta aceitável por parte do MRE ou por grande parte do MRE. Sobretudo quando consideramos que se encontra em discussão a proposta para o ambiente de contratação livre. E quando eu falo, senhores diretores, em proposta aceitável eu quero com isso dizer que os agentes que representam não esperam ganho ou vantagem na solução do GSF. Para colocar fim à onda de judicialização os geradores estão dispostos até mesmo a abrir mão de uma parte da sua receita uma parte significativa da sua receita mas esperam condições claras, precisas e sobretudo mensuráveis. Supondo uma repactuação com adesão por exemplo, de 50% dos agentes elegíveis já tirando Itaipu e cotistas o que se poderá esperar do MRE fragmentado entre os agentes repactuantes agentes cotistas e agentes com tutela judicial? Ainda, o que se poderá esperar do MRE que aplica regras distintas conforme se trata de geradores grandes ou pequenos de geradores antigos e novos ou ainda, de um MRE que financia parte de projetos estruturantes contabilizando sob a rubrica de risco hidrológico as opções do poder concedente para tornar atrativos os investimentos em energia nova? O fato é que chegamos ao final da quarta etapa da audiência pública sem a divulgação de uma cuidadosa análise de impacto regulatório e esse impacto seguramente haverá e será um impacto grande estamos cuidando de um momento em que o setor elétrico pede cautela e cuidado em qualquer decisão que repercuta sobre investimentos já feitos pois o tratamento regulatório de hoje é a segurança jurídica que os investidores esperam para trazer o novo capital amanhã e não precisamos de exemplos mais concretos e lucidativos que o leilão já prorrogado por mais de uma vez e que se espera realizar em novembro vejam, para que os emissários do governo brasileiro sejam bem sucedidos quando convidam estrangeiros a investir no Brasil é necessário que o país mostre que trata bem o investidor a começar por aqueles de capital nacional se queremos confiança temos que tratar bem todos os investidores sem arbitrar quem ganha e quem perde isso quer dizer temos que dar condições que não destruam investimentos já feitos e que tratem de colocar os novos riscos no preço de investimentos futuros e não colocar novos riscos em empreendimentos já feitos colocar os riscos para empreendimentos existentes é algo que não era considerado pelo investidor na época da tomada de decisão por isso, há uma quebra de confiança por que um gerador hidrelétrico deveria acreditar que não perderá dinheiro contratando energia de reserva? vejam, a condição para não perder é que o PLD seja igual ao preço de compra de energia de reserva a condição para ter vantagem é que o PLD seja maior que o preço de compra ou seja, para aceitar a proposta que nos é feita nesta quarta fase da audiência pública deverá ser adotado um comportamento típico de jogador esperar um ganho futuro num cenário de incerteza variável, aleatório cujos resultados absolutamente não podem ser previstos e então o gerador hidrelétrico responsável teria que fazer um head do próprio head pois um cenário de PLD abaixo do preço de energia de reserva significaria prejuízo o prudente o mais prudente é que seja dado um passo para trás alcançando-se uma perspectiva mais ampla o prudente é considerar que como premissa o MRE tem uma característica de unitariedade ou seja como condição para tornar viável a operação dos 50 gigawatts médios da capacidade hidráulica impõe-se um regime único de compartilhamento de riscos porque o risco compartilhável é um só é o risco hidrológico, senhores a fragmentação do MRE não é positiva para o setor por isso é que se pede uma solução que cuide da estrutura do risco hidrológico como um todo e não de seus efeitos principalmente do risco hidrológico contaminado por riscos de outra grandeza isso é importante até mesmo para evitar futuras discussões com os consumidores que também pagam o risco do MRE nos contratos de cotas porque a eles não foi dada a oportunidade de repactuação e o total das cotas corresponde a 28% da capacidade hidrelétrica instalada no Brasil e como explicar então que o risco hidrológico que eles pagam também inclui o custo do deslocamento hidrelétrico enfim, senhores diretores acreditamos muito na capacidade desta agência em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e observando a estrita legalidade de alcançar uma solução equilibrada que não dependa da adesão daqueles agentes que se não ganham com a adesão na forma proposta pelo menos enxergam a possibilidade de não perder por isso postulamos que sejam dados um tratamento amplo, geral e não casuístico para a questão do risco hidrológico obrigado por fim convido o doutor Walter Seijo diretor da Brasil PCH senhores diretores, boa tarde demais membros da mesa, demais colegas presentes o ruim de ficar para o final é que às vezes não sobra muito mais coisa para nós defendermos mas acredito que os argumentos aqui se somarão a que alguns colegas apresentaram anteriormente inicialmente o primeiro ponto é a questão de enquadramento do Proinfa que já foi abordado anteriormente inclusive pelo doutor Charles o enquadramento em um ambiente regulado ou livre ele tem um pressuposto legal, claro que está definido no decreto 5163 que quanto ao ambiente de contratação livre traz o pressuposto de que sejam contratos bilaterais livremente negociados entre as partes dentro de um determinado segmento de mercado por razões óbvias que todos aqui conhecem no Proinfa é extremamente evidente que não se verificou a livre negociação entre as partes todas as condições do CCVS do Proinfa foram definidas pela administração pública em processo de chamada pública a Eletrobras por exemplo ela participa do processo por força de lei e não por livre e espontânea vontade então as condições principais desses contratos como preço prazo quantidade os próprios termos dos contratos quem que comercializa quem que compra todas essas questões fundamentais foram definidas pelo poder público então não tem não é possível se enquadrar o Proinfa no ambiente de contratação livre o doutor José Guilherme até comentou um ponto que vai além dessa fala mas o fato do encargo do Proinfa ser suportado também pelos consumidores livres autoprodutores e cooperativas não tem força suficiente pra mudar o segmento de mercado em que o Proinfa atua quando se comercializou essa energia se tinha segurança de que estava fazendo um contrato com a administração pública assinado pela Eletrobras mas como um designado do poder público portanto entendemos que não há fundamento legal pra enquadramento do Proinfa nem mesmo em parte no ACL o segundo ponto apesar do do substitutivo ainda não está aprovado todos sabemos que ele está ainda em trâmite há uma preocupação o doutor Bajo até colocou quanto a segurança jurídica de nesse momento se tomar uma decisão a partir de um trabalho que a NEL vem fazendo com base na MP 688 mas que tem ainda diferenças relevantes do que está no substitutivo uma questão relevante que nós trouxemos aqui como exemplo é que o substitutivo estabelece um preço teto em reais por megawatt hora idêntico para todos os agentes e enquanto que para essa situação de transferência de risco integral a proposta que a agência traz preserva os 10% sobre o preço original dos contratos esses 10% traz para nós uma preocupação porque o MRE sobretudo é um mecanismo de compartilhamento de risco e nesse universo como que poderia sob o mesmo risco agentes pagarem preços diferentes por ele você teria aí agentes pagando valores da ordem de 10 reais e outros pagando da ordem de 20 pela transferência exatamente do mesmo risco obviamente não há isonomia e há uma uma falha que pode inclusive pôr em xeque a legalidade de se cobrar prêmios diferentes dos mesmos agentes pela transferência de um mesmo risco que ao final é compartilhado com todos então eu acho que esse é um tema relevante certamente tem a atenção dos senhores e eu acredito que é é importante aprofundar essa análise bom por último existe uma questão que ainda temos alguma dificuldade de compreensão que é a questão da transferência do risco de revisões de garantia física nós estamos entendendo que estamos tratando de repactuação de risco hidrológico e portanto a repactuação desse risco que hoje está tratada nos documentos técnicos como revisões ordinárias teríamos que ter uma redação clara de que é as variações as modificações de garantia física decorrentes de variação da hidrologia eu lembro dos senhores que hoje apesar do ministério ter criado um grupo de trabalho recentemente para aprimorar e rever modificações necessárias na portaria 463 nós temos critérios diferentes de apuração de desempenho para centrais despachadas e não despachadas enquanto que da forma que está hoje a portaria 463 apesar de suspensa o risco hidrológico está embutido nas revisões extraordinárias apesar disso estar sendo questionado inclusive judicialmente cabe aí um pedido de atenção especial ao tema para que fique claro de que a mesma condição que está sendo dada para os agentes despachados está sendo dada para os agentes não despachados centralizadamente para encerrar aí temos uma questão de um pedido olhando a ponta de quem vai ter que tomar uma decisão contra a repactuação do risco as empresas elas têm seus processos de governança internos e seria fundamental para a segurança desse processo que nós tivéssemos aqueles que manifestarem eventualmente a decisão de aderir acesso aos documentos que serão firmados com seus cálculos feitos individualmente para que possa ser apresentado aos seus conselhos de administração ou seus sócios uma condição firme sem qualquer interpretação interna de cada companhia então seria fundamental termos esses documentos fundamentais um outro ponto já que ainda me sobra um pouco de tempo quanto a questão do pagamento do prêmio de risco após a saída do MRE alguns colegas chegaram a comentar não nos parece fazer sentido você cobrar um prêmio de risco por um risco que simplesmente não foi transferido na hora que você está excluído do MRE você continuar exigindo o pagamento de um prêmio pela transferência do risco aí uma uma questão que nos parece faltar sentido lógico e demandar uma certa atenção nos documentos técnicos um dos principais argumentos é a dificuldade de se separar para esses agentes não despachados centralizadamente o que seria responsabilidade do agente e o que seria hidrologia como eu falei antes o próprio MME está revendo a sua a sua portaria salvo engano tem uma previsão na portaria que criou o grupo de trabalho que esses trabalhos deverão estar concluídos até março mas obviamente se há meios de se calcular essas indisponibilidades para os agentes despachados centralizadamente há também para aqueles não despachados portanto mais um ponto que eu gostaria de ter atenção dos senhores antes de decidir sobre essa matéria muito obrigado procuradoria a proposta em discussão encontra amparo na medida provisória 688-2015 que permitiu a repactuação do risco hidrológico desde que haja anuência da ANEL mediante contrapartida dos agentes de geração portanto percebe-se que não há um direito subjetivo a repactuação especialmente porque os dispositivos da medida provisória não são auto aplicáveis assim como todo ato administrativo a repactuação exige uma motivação e o atendimento ao interesse público no caso representado pela demonstração de uma vantajosidade para os consumidores de energia elétrica um ponto jurídico que a procuradoria gostaria de destacar é a exigência que a medida provisória fez no sentido de que os agentes de geração incluindo o grupo econômico no qual faz parte e que optarem em aderir ao acordo devem requerer a desistência de ações judiciais em curso e renunciarem a qualquer alegação de direito sobre qual se funda a referida ação trata-se portanto de um ato condição na medida em que o acordo de repactuação só terá eficácia com a desistência da ação judicial agora com relação ao fato de a medida provisória ainda se encontrar em tramitação a procuradoria entende que tal fato por si só não impede a deliberação pela diretoria já que a medida provisória tem força de lei e eficácia imediada todavia é evidente que ela pode ter seu texto alterado mantido e até mesmo rejeitado pelo poder legislativo por fim verifica-se que a proposta foi precedida de várias audiências públicas em observância dos princípios da publicidade e participação popular estando juridicamente adequada e em condições de ser deliberada pela diretoria então antes de passar para a leitura da fundamentação acho que é importante abordar uma questão preliminar a procuradoria já opinou no sentido de que não tem nenhum prejuízo do ponto de vista da legalidade de se deliberar durante a vigência da medida provisória e antes da conversão de lei independente da gente ter conhecimento de um substitutivo já lido em plenário inclusive com pedido de vistas ninguém sabe o que pode vir do pedido de vistas mas a questão preliminar que eu queria levantar é que a gente sempre trabalhou com essa hipótese a medida provisória foi editada em 18 de agosto então a vigência dela vai terminar no final de dezembro aí são os 120 dias contando mas por proximidade de 18 de dezembro de novo já na véspera do feriado judiciário do recesso judiciário que impediria a adesão porque não haveria eficácia como também explicado pela procuradoria sem a desistência expressa e a renúncia de direitos então também considerando o argumento de que é preciso passar isso nos conselhos de administração e na diretoria nós optamos por fazer uma redação de resolução e de termos de adesão que de certa maneira preservam no termo de adesão as condições materiais que poderiam preservar o acordo inclusive se a medida provisória não for convertida em lei se ela permanecer no ordenamento jurídico só durante a vigência dela e eventual alteração no caso ela ser convertida por lei os principais termos possíveis de alteração estão colocados no corpo da resolução que aí obviamente a resolução não pode ser ilegal a gente poderia fazer um processo expresso para adequação de audiência pública adequação só desses trechos de toda maneira me parece que a proposta substitutiva não tem tantas diferenças fundamentais assim a maioria estariam em favor dos geradores no sentido de tornar mais atraente as propostas de repactuação também o pessoal chamou atenção para vários aspectos mas não falaram dos valores que estão fixados só na última fala houve uma menção do valor fixado no substitutivo obviamente não há necessidade do valor estar na lei mas os valores são exatamente os mesmos calculados pela ANEL é dali que vem a fundamentação daqueles valores é do nosso processo de análise então não haveria prejuízo em deliberar com os valores lá fixados então feita essa primeira abordagem preliminar eu entendo que nós temos sim condições de deliberar e para que haja eficácia e efetividade da medida provisória nós o devemos fazer senão vai ficar com prazo muito exíguo para possibilitar a pactuação então as petições protocolizadas pela PIN e Abrage por meio das cartas 352 e 18 respectivamente tiveram seu mérito negado na 30ª reunião pública ordinária 18 de agosto após discussão conceitual dos efeitos de deslocamento da geração hidrelétrica participante do mecanismo de realocação de energia o MRE no âmbito da primeira fase da audiência pública número 32 e conclusão de que o evento decorrente de deslocamento de geração hidrelétrica de 2015 é ordinário e poderia ter sido adequadamente antevisto e precificado a medida provisória número 688 no entanto permitiu a repactuação do risco hidrológico atualmente suportado pelos agentes de geração desde que houvesse anuência da ANEL e como bem colocado pela Procuradoria interesse público senão a gente não pode dar anuência por conseguinte a segunda terceira e quarta fase da audiência pública 32 foram instaurados visando a aprimoramento dos instrumentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração da proposta de resolução normativa que revisa a resolução 337 e a convenção de comercialização de energia elétrica aprovada pela resolução normativa 109 e dos aditivos do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado para extensão do prazo das autógrafas vigentes e aos contratos de concessão e da minuta de resolução normativa visando definir as condições dos procedimentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes da MRE nesse contexto analisou-se a oportunidade de conveniência para repactuação do risco hidrológico quanto a oportunidade a medida provisória 688 em seu artigo primeiro traz a possibilidade de repactuação do risco hidrológico atualmente suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes da MRE desde que haja a anuência da ANEL do ponto de vista da conveniência havendo contrapartido ao consumidor em valor suficiente a fim de respeitar a condição de equilíbrio entre as partes geradores hidrelétricos e consumidores a repactuação do risco seria sim possível isso porque seja por precificação equivocada por partes dos geradores por mecanismos insuficientes para gestão de risco em momentos de hidrologia adversa ou mesmo por comportamento estratégico dos agentes buscando a via judicial para se proteger a gestão do risco por partes dos geradores não tem se mostrado favorável à modicidade das tarifas a MP 688 também no seu artigo primeiro estabelece que a repactuação pode produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015 com compensação em anos posteriores de modo que é preciso regular como se dará a aferição dos resultados realizados bem como sua forma de compensação aqui a gente colaciona exatamente o capítulo do artigo primeiro a medida provisória 688 prevê ainda a repactuação do risco hidrológico pelos agentes pelos geradores participantes da MRE vinculada a energia de contratação do ambiente regulada e a não contratada no ACR que vai ser doravante denominada de ambiente de contratação livre então toda aquela energia não contratada no ACR seja ela mantida descontratada ou não nós vamos tratar como ambiente de contratação livre sendo necessária a regulação dos critérios de anuência e da contrapartida adequada aos consumidores estabelecendo os mecanismos capazes de gerar efeitos de forma permanente com equilíbrio entre as partes repactuantes então em relação a repactuação no ACR de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo primeiro da medida provisória o risco hidrológico repactuado relativo à energia contratada no ACR será coberto pela conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifares observada as seguintes condições um pagamento de prêmio de risco pelos geradores hidrelétricos a ser aportado em favor da conta bandeira e a cessão para a conta bandeira dos direitos e obrigações dos geradores referentes respectivamente à liquidação da energia secundária e ao deslocamento da geração hidrelétrica decorrente dos ajustes do MRE no mercado de curto prazo esse ponto aqui é importante porque também teve essa consideração na sustentação oral não se muda a forma de apuração do MRE nem cria dois MREs diferentes o que se faz é uma transação com os direitos e obrigações associados à energia secundária decorrente do resultado do MRE então o MRE roda normalmente isso gera um bem disponível e é sobre esse bem disponível que ocorre a repactuação nesse ponto a SRM e a SRG explicam na nota técnica 238 que a contrapartida necessária para garantir a eficácia da repactuação do risco hidrológico a ser oferecida pelos geradores com energia contratada no ACR se dá pelo pagamento de um prêmio depositado na conta das bandeiras quanto ao pagamento do prêmio estar aliado à cessão dos direitos e obrigações vinculados à geração de energia secundária e ao deslocamento da geração hidrelétrica decorrente dos ajustes do MRE no mercado de curto prazo ressalta-se primeiramente que a existência de ajustes ou energia secundária não implicam respectivamente falta ou sobra de recursos energéticos para atendimento dos contratos de venda um agente pode ter energia secundária e ficar exposto ao mercado de curto prazo do MCP pois o recurso energético total dado pela energia alocada pelo MRE pode ser menor do que sua obrigação de entrega contratual no respectivo de mês e vice-versa isso porque ele pode sazonalizar a sua obrigação de entrega a interpretação dada pelas superintendências ainda na nota técnica 193 é de que a repactuação deve observar somente os efeitos hidrológicos desconsiderando portanto a estratégia de sazonalização dos contratos deste modo o deslocamento da geração hidrelétrica utilizado como referência para aplicação do mecanismo compara a energia alocada pelo MRE com a garantia física uniforme oferindo desempenho exclusivo dos fatores hidrológicos então a garantia física é colocada flat durante todo o ano é uma única garantia sem sazonalizar e a gente verifica o efeito da energia alocada pelo MRE isso pode gerar diferenças semanais mas no final do ano tem que dar igual porque um é o resultado da média do outro então esse resultado é transferido ao consumidor na proporção do risco repactuado ou seja trata-se de uma transferência de efeitos integrais do risco de uma parte para a outra expurgados fatores não hidrológicos independentemente do resultado efetivamente obtido pelo gerador foi colocado em audiência pública na resolução a minuta de fórmula para se calcular isso a gente tem a apuração semanal por patamar de carga por submercado mas o efeito é realizado com base em uma garantia física ajustada que seria essa garantia física flat isso foi uma dúvida que foi colocada durante as reuniões técnicas e está bem claro lá na formulação algébrica essa interpretação conduz à conclusão de que o prêmio de risco da energia contratado no ACR deve ser necessariamente diferente do prêmio de risco da energia do ACR que como se verá adiante não cuida da repactuação via transferência de risco mas sim de transferência de RED então o MRE é único não tem nenhuma diferença mas a forma de lidar com o risco que deriva da transposição do MRE para o mercado de curto prazo é que pode ser por transferência de risco ou por transferência de RED e essas são as duas alternativas autorizadas em lei ademais a sistemática de repactuação via transferência do risco hidrológico entre as partes implica no recálculo dos resultados de 2015 para os geradores tendo em vista a previsão de retroatividade contida no caput do artigo 1º esse recálculo é descrito no parágrafo 2º e 3º do artigo 1º no caso do ACR no qual se estabelece que a diferença em prol do gerador decorrente da aplicação retroativa deve ser amortizada pela postergação do pagamento de prêmio enquanto durar o contrato de venda em não havendo prazo dentro do contrato de venda se dá a extensão de prazo de concessão limitada a 15 anos está colacionado aqui os parágrafos 2º e 3º nas notas técnicas 193 e 197 propôs-se a extensão do outorga com a opção de prorrogação do contrato de venda nos bojos dos critérios de anuência a serem estabelecidos pela ANEL para o consumidor essa sistemática eliminaria o risco de recontratação do montante de reposição e para o gerador reducia a possibilidade de ocorrência de um intervalo de tempo sem a proteção do risco repactuado que só aconteceria caso o prazo necessário de vigência do contrato de venda para amortização de 2015 encerrasse antes do fim do outorga original assim a proposta feita inicialmente pelas superintendências buscou evitar que um agente gerador adepto à medida ficasse com o intervalo de sua outorga sem a proteção do risco repactuado voltando a gozar da proteção apenas em um período de extensão dessa outorga algumas contribuições recebidas no âmbito da audiência pública questionaram a legalidade dessa interpretação por meio da extensão do contrato de venda por não haver previsão expressa na MP além de argumentarem que não há vantagem para o gerador na extensão do contrato de venda o entendimento das áreas técnicas contantes nas notas não é conflitante com a MP 688 podendo ser interpretada como critério de anuência e repactuação a vantagem do gerador por sua vez configurar-se-ia pelo fato da extensão do contrato de venda proteger o gerador do risco hidrológico durante o prazo estendido não obstante é fato que tal proposta preliminar limita a possibilidade de alguns agentes aderirem em função de já terem tomado decisões de venda a prazo mais longo não dispondo de energia suficiente para estender seus contratos de vendas atuais no ACR e além disso existem contratos com vencimento próximo vinculados a usinas hidrelétricas principalmente no leilão de energia existente que possuem preços muito elevados sendo possível que o consumidor consiga contratar por preço mais baixo não haveria vantajosidade para o consumidor na adesão na prorrogação direta desses contratos e além disso ressalta-se que alguns contratos possuem vedação legal para a prorrogação de modo que a ANEL não poderia exercer seu critério de anuência assim a superintendência por meio da nota técnica 238 propõe afastar a previsão de extensão do prazo dos contratos de venda de modo que a compensação do resultado de 2015 que não tenha sido amortizada integralmente pela postergação do pagamento de prêmio em função do prazo do contrato original é sendo insuficiente se dê necessariamente por extensão do prazo de concessão essa é portanto uma das contribuições fundamentais que foram aceitas em relação a elegibilidade para repactuação no acr outro ponto afeta os critérios de anuência sendo estabelecidos pela ANEL no âmbito da competência é a elegibilidade para repactuação referente à energia no mecanismo do acr ou do acl todas as condições aqui estabelecidas são condizentes às iniciais apresentadas na nota técnica 193 e 197 portanto só seria elegível aos mecanismos do acr a energia vinculada aos contratos com vigência mínima até dezembro de 2016 a mp688 trata de um regime de repactuação do risco hidrológico com efeitos perenes e futuros sendo a retroação uma excepcionalidade conferida como benefício aos geradores não há como retroagir o mecanismo se ele não é aplicável no ano de 2016 em função do agente não estar mais contratado no acr assim para que o agente não seja excluído da possibilidade de repactuação sua participação se dá por meio do mecanismo do acl do ambiente livre não há possibilidade também de adesão em qualquer ambiente da energia vinculada às usinas hidrelétricas que puderam repactuar o risco hidrológico no âmbito da oferta de renovação dos contratos de concessão por 30 anos em regime de cotas promovida pela medida provisória número 579 convertida na lei 12783 o consumidor poderia estar se beneficiando desde 2003 com a ingressa de sua energia no regime de cotas e teria arcado como contrapartida com risco hidrológico desde então agora que as ortogas desses agentes têm vencimento próximo não há vantagem para o consumidor com a repactuação retroativa a qual postergaria ainda mais o ingresso de sua energia ao regime de cotas por fim propõe-se que sejam elegíveis para o ACR somente os contratos de venda com lastro identificável e exclusivo oriundo de UHE esse critério busca evitar a repactuação dos contratos da ACR com lastro genérico misto ou não identificável cuja precificação envolve estratégias de portfólio e não apenas risco hidrológico contratos nessa natureza permitam que a mesma plança possa ser citada como lastro em vários contratos com durações distintas e também em um mesmo contrato ou mesmo produto mistura em seu laço as plantas geradoras com ostrogas distintas e fontes diversas nesse sentido sem excluir os agentes da possibilidade de repactuação entende-se como critério de anuência mais adequado o endereçamento dessa energia para o mecanismo de repactuação do ACL de modo que cada usina fique com seu risco repactuado com a precificação adequada do prêmio de risco via transferência de RED aqui eu queria fazer um destaque não está exatamente na nota técnica nem no voto mas na minuta de resolução tratava quando tratava da repactuação do contrato identificado falava que tinha que ser um contrato identificado celebrado pelo titular da outorga a lei não traz essa expressão titular da outorga e eu fiquei em dúvida é algo que a gente pode tratar depois num caso concreto porque me parece que existem alguns arranjos mais antigos antes da 10.848 envolvendo consórcios em que a formulação jurídica da outorga não está para todos os consorciados então desde que o laço seja identificável e você tem um agente com direitos sobre ele disponíveis não precisa ser exatamente outorga mas esse aspecto eu não coloquei no voto porque eu acho que a gente vai ter que olhar no caso concreto em detalhe então só deixei a redação sem fazer referência a titular de outorga no prêmio do risco do ACR no que tange a questão referente ao prêmio do risco a SRM e a SRG apresentaram inicialmente conforme com essa nota técnica 146 que instruiu a abertura da segunda fase a simulação do valor esperado do risco hidrológico a partir da utilização do modelo de simulação SUSHI o qual representa mais adequadamente a operação dos reservatórios por tratá-los de formas independentes e individualizado o modelo New Wave apontado por alguns agentes ele trabalha com um reservatório equivalente isso gera uma série de simplificações na forma de abordagem da realidade para permitir que ela seja tratada computacionalmente algumas contribuições tem dito que a gente deveria operar o sistema só de forma ótima e isso parece implicar em acreditar cegamente no resultado de um modelo matemático modelos matemáticos são por definição simplificações senão eles seriam inoperantes então se algumas restrições não são colocadas no modelo porque tornaram impossíveis de tratar não significa que o operador não deva considerar essas restrições no momento do despacho diário é por isso que há por exemplo despacho por razão elétrica nem todas as restrições de geração de transmissão podem ser consideradas e o operador tem por obrigação tratar isso porque se o modelo fosse capaz de enxergar ele o faria e o mesmo vale para despacho fora do ordem de mérito energético evidentemente há uma chance do operador errar mas não necessariamente significa uma operação desotimizada a nomenclatura que a gente usa acaba levando esse erro de falar despacho por mérito e fora do mérito a gente deveria tratar talvez de maneira diferente não obstante o assunto foi tratado na primeira fase nós afastamos tratamos isso como risco hidrológico sim normal nada impede que ele tenha um tratamento de preço diferente e ter um processo na reeletoria do Dr. Reiv que eventualmente a gente pode tratar disso mas não faz mais parte do âmbito dessa P então o valor calculado na época foi de 6,90 e esse valor foi muito confundido como valor de prêmio esse não é o valor de prêmio esse é o valor da média o prêmio tem que ser acima da média porque senão ele é incapaz de representar uma aversão ao risco e a série que a gente trabalha é uma série com uma variância muito grande então a média não garante um resultado zero dependendo da ordem em que ocorrem os eventos pode ser um resultado muito negativo é por isso que é importante ter uma aversão ao risco colocada aqui dentro então a figura 1 traz a comparação entre os resultados simulados desde esse primeiro lá na nota técnica 146 até os mais atuais nas notas técnicas finais na 238 e os valores informados nas contribuições recebidas pelos agentes os valores do risco hidrológico realizado aí é o histórico realizado de janeiro de 2001 a setembro de 2015 considerando o preço de liquidação de diferenças vigente a cada época atualizado pelo IPCA até janeiro de 2015 e o risco realizado ajustado pela aplicação retroativa dos limites atuais do PLD no histórico operativo também para o período de janeiro de 2001 a janeiro de 2015 então a primeira coisa que a gente percebe é que usando simulações de nuave considerando o plano decenal os valores médios e aqui a gente está trabalhando com a média e não com o prêmio está na casa de R$1,60 quando você já vai para o PMO você está trabalhando com R$3,63 o caso dinâmico apresentado pela CCE já é R$4 acho que é R$4,22 não tenho certeza talvez esteja um erro aqui a Bragel apresentou o número de R$5,79 a análise original da nota técnica R$4,60 era de R$6,90 e quando a gente vai olhar o histórico se a gente considerar os valores do PLD da época R$15,87 a realidade é que o modelo não vê todas as restrições como dito acima a realidade é sempre pior do que o modelado e não tem o que fazer por isso que a gente trabalha com a margem de segurança a simulação prevê que a gente no planejamento trabalhe com risco de déficit de 5% isso não quer dizer que a gente convive com esse risco na operação diária normalmente a gente persegue o risco zero mas é porque você precisa de uma margem já que o modelo não vê todas as restrições e a simulação considerando o histórico com o PLD atual que é um PLD que já foi modificado exatamente então é uma das razões que foi lidar com o risco hidrológico daria R$7,35 eu já adianto que R$7,35 é o modelo que vai ser adotado por essa relatoria como referência então nota-se considerável o distanciamento das estimativas dos agentes em relação ao valor do histórico ajustados pelos limites do PLD atual qual seja R$7,35 nesse sentido a observação dos valores históricos na barra vermelha e rosa de maneira geral evidencia que os resultados puros dos modelos computacionais barras amarela e marrom devem ser analisados com ressalva a SRM e a SRG entendem que o valor histórico ajustado pelos limites de PLD de 2015 é o mais relevante para que se façam comparações tendem em vista que os resultados simulados partem dos limites dos PLDs atuais não obstante a observação do histórico realizado é capaz de demonstrar o risco de alterações nos limites do PLD e como eles afetam o valor esperado do risco hidrológico tendo reduzido expressivamente o risco financeiro do gerador hidrelétrico concentrando a análise apenas a nova simulação do Sushi que apresenta um valor esperado de risco hidrológico de R$9,94 e no histórico ajustado com o valor esperado de R$7,35 é possível perceber também um desvio ainda relevante esse desvio se deve em parte ao deslocamento do modelo de formação de preço das restrições operativas reais ao ajustar o modelo computacional para refletir mais adequadamente essas restrições os custos imaginais de operação resultantes da simulação refletiram esses ajustes multiplicando em uma valoração superior ao deslocamento hidrelétrico porque se colocou mais restrições na operação e se colocando mais restrições o custo sobe e essas restrições nós colocamos para deixar mais perto da aversão ao risco do operador então de fato o operador sempre se defronta com uma realidade mais difícil do que a considerada pelo modelo uma vez que as restrições operativas não foram integralmente modeladas não foram porque não podem ser integralmente modeladas na formação e preço do modelo computacional assim os deslocamentos hidrelétricos ocorridos no passado foram precificados pelo modelo por um preço inferior ao que seria aderente às reais dificuldades operativas reduzindo o custo do deslocamento do gerador hidrelétrico outra explicação para a diferença do resultado é que o modelo estatístico aferido nas simulações computacionais acaba por conferir maior continuidade às observações do fenômeno estudado por possuir mais realizações são 996 realizações de um histórico com 177 então ele gera séries sintéticas a partir do histórico claro com o mesmo comportamento estatístico claro mas acaba preenchendo as caudas da curva então você gera eventos muito mais otimistas do que já houve no histórico e muito mais pessimistas do que já houve no histórico o que faz com que a média fique baixa mas aumenta a percepção de risco tornando-se melhores distribuídos em torno do valor central além de possibilitar mais combinações em ambos os extremos da distribuição que é esse pedacinho aqui o comportamento das observações históricas por seu turno é mais discreto efeito da menor quantidade de dados observados são só 177 em função destes tipos de dificuldade para se definir uma melhor estimativa do risco futuro a recomendação inicial das áreas técnicas apresentada na alta técnica 146 era a adoção de um prêmio proporcional ao preço de venda de cada gerador neutralizando não apenas os efeitos do risco hidrológico mas também a redução da garantia física todavia dadas as diversas contribuições recebidas valorando apenas o risco hidrológico com diversos níveis algumas inclusivas como modulação e cobertura parcial entendemos conveniente fazer uma escolha a respeito do valor esperado do risco hidrológico que nos permita dar mais opções para os geradores sem desequilibrar a relação com os consumidores a SRMSRG entendem que a escolha mais adequada é a utilização do risco operativo do histórico operativo uma vez que a observação do passado prescinde de qualquer premissa de cálculo além disso o passado é melhor base de dados para se testar a aderência de qualquer modelo conforme convenientemente explorado pela nota técnica 238 então essa escolha que eu corroboro a gente usar como base de análise o histórico de 2001 até 2015 só os meses realizados sem previsão que dá uma média de 7,35 feita essa escolha passamos agora a discussão de como inserir as alternativas que limitem a transferência do risco hidrológico por meio do aprimoramento do fator F proposto na nota técnica 146 e como incorporar a versão ao risco do consumidor ao valor esperado para que se chame o prêmio de risco na proposta original do fator F ele se referia a uma proporção da parcela do contrato de venda então você podia repactuar todo o contrato ou parte do contrato no modelo agora que propomos o fator F passa a definir o nível de risco que o gerador aceita explícito em cada produto ofertado de modo que os produtos são manifestação da expressão GSF considerando o ajuste na garantia física lá menos o fator F como o fator F variando de 0 a 11% e consequentemente também varia o prêmio associado a esse risco no que a gente fez aqui é uma curva bastante usual de risco e prêmio ou risco pagamento e para cada ponto dessa curva você vai achar um valor de prêmio a ser a ser identificado fica mais aderente a prática de mercado em relação a incorporação da versão risco as áreas sugerem um valor de referência para o cálculo da amortização e de remuneração ao longo de um período arbitrado para proteção de risco e para tanto deve-se somar o valor esperado a amortização e remuneração e uma ocorrência gravosa no histórico considerado nesse modelo exige a definição de três parâmetros o valor em risco sobre o qual o consumidor será remunerado o prazo médio da exposição a esse risco e a taxa de remuneração tal abordagem deve permitir uma estratificação mais adequada do risco hidrológico em produtos com diferentes características e níveis de proteção confio em opções mais flexíveis aos geradores e resguardando adequadamente a relação ao consumidor em relação à escolha do valor em risco podemos utilizar qualquer realização do GSF no histórico desde que seja a realização de valores negativos mais gravosa do que a média refletindo adequadamente a versão consumidor nesse caso é proposto na nota técnica 238 a utilização do resultado referente ao segundo pior ano completo da série histórica em termos de custo unitário médio do risco hidrológico que é exatamente o ano de 2014 então em relação ao prazo a gente optou pelo prazo de 25 anos que é a média simples dos contratos vigentes e a taxa de desconto nós aceitamos a contribuição para trabalhar com o valor de 6,93 69,63 ao ano que corresponde ao custo do capital próprio e não ao UOC que era a taxa ponderada do capital próprio capital de terceiros a partir dessa definição nós estimamos um período de fluxo de caixa de 25 anos 25 períodos e nós colocamos a realização do ano gravoso primeiro no primeiro ano depois no segundo no terceiro assim por diante até o 25º ano de modo a gente calcular o valor médio a média simples a média aritmética simples do prêmio de caixa que deveria ser exigido para permitir a proteção do consumidor essa análise resultou por exemplo a título de exemplo como tomamos como referência a repactuação no qual o gerador repasse ao resultado do GSF somente os valores abaixo de 95 entre 0 e 95 ele arca com risco e a energia secundária também é transferida integralmente ao consumidor então deu 1,01 já transfere para o consumidor agora se der 0,99 ele não transfere nada ele arca o arca até dá 0,949 aí ele transfere o que excede 0,95 então nesse caso o valor esperado lá de 7,35 ele cai e vira 3,67 porque tem uma parcela do risco que não é transferida do mesmo tempo o valor unitário da ocorrência de 2014 cai e vai para 20,31 de modo que o prêmio a ser exigido considerando a média dos 25 anos com 25 cenários dá 4,75 e a tabela 2 ela mostra somente então o vetor já final quando a ocorrência gravosa ocorre no ano 0 no 1 no 2 até o 24 e aí a gente tem a média que dá 4,75 essa abordagem foi feita para todos os intervalos do fator F entre 0 e 11% e tem uma tabela com todos eles então com a definição desses parâmetros propomos que a repactuação possa se dar a partir da definição de 3 produtos no primeiro produto que a gente vai chamar de classe P o gerador fica com o risco de redução da garantia física e escolhe sua proteção entre diferentes níveis de perdas associado ao risco hidrológico mas mantém a propriedade da sua energia secundária de modo que seu prêmio de risco é um pouco mais alto pois embute o valor esperado do ganho da energia secundária como compensação ao consumidor então se o gerador acha que a anel precificou a energia secundária baixa demais ele opta por esse produto se ele achar que a gente optou alto demais ele cede a energia secundária na segunda classe de produto o gerador fica com o risco da redução de garantia física e também opta por um nível de proteção todavia ele abre mão de toda a energia secundária de modo que seu prêmio se reduz em relação aos produtos da classe P e na classe SPR ele abre mão de todos os riscos inclusive da redução de garantia física e aqui ele paga aquele valor de 10% então na audiência pública a situação dos participantes da audiência pública se colocou isso como incongruência na verdade não a gente está mantendo todos os leques se essa proposta aqui não atende ninguém ninguém adere a repactuação não é compulsória ela é voluntária e aqui o que a gente permite é que cada um faça a sua conta precifique cada um dos riscos e possa escolher adequadamente então as duas primeiras classes de produtos possuem prêmios escalonados de acordo com o nível de proteção pactuado pelo gerador ao todo são oferecidos 25 produtos conforme a tabela 3 a tabela também apresenta o valor estimado do resultado do gerador em 2015 considerando os diferentes níveis de cobertura de cada produto e o respectivo período de postergação de pagamento do prêmio para compensação do ativo os produtos estão codificados de acordo com a classe do nível de GSF assumido o produto P97 por exemplo é um produto no qual o gerador fica com a secundária e o consumo do arca com GSF mensais abaixo de 0,97 no produto SP92 o gerador passa a secundária e o consumo do arca com GSF socorridos até o 0,97 que seria um F de 8% então aqui está a tabela 3 os valores em relação a nota técnica foram arredondados inclusive porque o ministério gostaria que a lei tivesse valores e colocar um valor de 9,31 na lei ia ficar meio já é estranho ter 9,50 9,31 é mais estranho então a gente colocou a gente fez arredondamento de valores quando você olha que o prazo de postergação não faz muita diferença na verdade o arredondamento é nessas casas decimais em alguns produtos ele é um pouquinho para baixo outros um pouquinho para cima mas a gente trabalha com aqui valores arredondados essa é a diferença entre a nota técnica e o valor da lei está aqui é o SP100 que é no produto em que o consumidor fica com a energia secundária e o gerador abre mão de 100% do risco nesse produto o valor do prêmio é 9,50 se o gerador acha que ele consegue lidar com 1% de risco de SF da maneira mais barata do que o que é proposto aqui ele vai lá para o SP99 e paga 8,50 não tem problema nenhum e assim por diante se ele acha que até 5% que é o que boa parte dos geradores tem na justiça é algo barato de comprar no mercado um red que não é um red repactuado com a agência ele vai pagar um prêmio de 4,75 em troca de aderir e vai ter a postergação do seu pagamento do prêmio por 6 anos vírgula 4 então qual que é a ideia da ANEL ao apresentar uma tabela desse jeito bem a ANEL possui até vou pular aqui direto para essa figura 2 a ANEL desenhou uma curva que relaciona prêmio com risco é possível que um gerador precifique isso de maneira independente ele tem uma percepção sobre a taxa de retorno diferente de 9,63 ele veja a possibilidade de SF futuro diferente do que a ANEL vê ele vê os preços médios diferentes então ele plota a curva dele e verifica se há algum ponto onde elas se cruzam se existir esse ponto ele vai aderir ali porque é o ponto onde há igualdade entre a proposta da ANEL e o que o conselho de administração daquele gerador acha como razoável então dessa forma ao propor um leque amplo de produtos a ANEL diz que do ponto de vista do interesse público qualquer ponto nessa curva é indiferente mas isso permite que o gerador tenha mais chance de achar um ponto onde ele se enquadra e isso amplia sobremaneira a capacidade de acordo essa é a principal razão pelo qual eu tenho me mostrado tão otimista com essa criatividade que foi sugerida pelas áreas da ANEL por meio da nota técnica e que contou a que eu vou entregar com a participação no gabinete do diretor Reiv então essa aqui é uma proposta que a gente abraça e que amplia muito a capacidade de adesão então em relação a repactuação no ACL então essa é a parcela do risco hidrológico não vinculada à energia contratada no ACR aqui tem um errozinho de digitação as diretrizes no mecanismo de repactuação estão contidas no parágrafo 4º e 5º da medida provisória a gente reproduz aqui embaixo a principal divergência em relação ao que está na nota técnica 238 e as contribuições diria-se respeito ao parágrafo 5º que será ressacido aos agentes de geração o resultado do deslocamento de energia de geração hidrelétrica subtraído da liquidação de energia secundária e do prêmio de risco repactuado na forma do inciso 1 parágrafo 4º então como que essa expressão pode ser calculada e sintetizada e mantida a lógica econômica da proposta essa é a principal razão da divergência a gente vai ver isso mais em detalhe então a diferença fundamental em relação a proposta do ACR é que a repactuação do risco no ACL não se dá via transferência de risco entre as partes mas via transferência de rede representado pela energia de reserva conforme o parágrafo 4º essa diferença exige que se definam critérios de anuência diferenciados no ACL e se aplique mecanismo específico a fim de se manter a integridade do disposto no CAPA a partir do artigo primeiro da medida provisória 688 que prevê a repactuação do risco hidrológico com contrapartida ao consumidor produzindo efeitos desde 2015 assim o gerador hidráulico que optar pela repactuação do risco mediante recebimento da energia de reserva de que trata o parágrafo 4º se confrontará com a despesa fixa mensal tendo como contrapartida uma geração mensal variável para compensar um eventual deslocamento hidráulico de igual montante ou seja a proteção fornecida pela reserva não é uniforme ao longo do ano de modo que os benefícios oferecidos pelo uso da energia variam em função dos volumes gerados a cada mês e do respectivo PLD o parágrafo 5º por sua vez disciplina a aplicação retroativa do parágrafo 4º de modo que o deslocamento da geração hidrelétrica no ACL se referiria ao resultado que seria evitado pela transferência do uso da energia de reserva existente durante o ano de 2015 aplicando-se nesse ano a mesma sistemática perene da operacionalização do MECRIS repactuação nos anos subsequentes de forma a atender integralmente ao comando do CAPT do artigo 1º interpretações distintas como as sugeridas em algumas contribuições cotejam que o ano de 2015 teria um tratamento diferenciado em relação aos anos subsequentes ainda que o prêmio pago nesse ano seja igualmente igual nos anos subsequentes nesse ponto entenda a SRMSRG que não haveria integridade da relação da repactuação do risco em contrapartida na medida em que estariam sendo ressarcidos os efeitos ocorridos em 2015 mediante a exigência de um prêmio que não é adequado a relação repactuada e a qual prevê explicitamente a transferência de rede entre as partes caso o resultado de ser compensado em relação a 2015 não seja dependente do volume de energia de reserva repactuada criar-se-ia um estímulo para que os agentes buscassem adquirir o menor montante possível de energia de reserva existente esse é o principal problema pois o resultado a ser acessido em 2015 aumentaria quanto menor este montante ou seja a leitura dos agentes implica que o benefício do ressarcimento seria tanto maior quanto menor o ônus de se obtê-lo ferindo portanto a lógica econômica da repactuação ignorando a contrapartida ao consumidor na nota técnica 193 foi proposto que o meio de tornar essa escolha mais equilibrada do ponto dos consumidores seria a partir da imposição de uma restrição financeira ao gerador repactuante associado a um pagamento de um montante mínimo de energia de reserva existente durante todo o prazo remanescente da outorga esse pagamento se manteria portanto com o comitante ao pagamento da energia de reserva incremental quando essa entrasse em operação fazendo isso o gerador beneficia da extensão de prazo da outorga pelo uso da reserva incremental e pela retroação do uso da reserva existente no ano de 2015 além de estar protegido contra uma redução de garantia física alguns agentes além de desconsiderarem o benefício da redução da garantia física argumentaram que o mínimo imposto para a contratação de reserva existente estava muito elevado tornando a repactuação no ACL inviável essa perspectiva é proposta pela SRMSRG por meio nessa perspectiva é proposta pela SRMSRG por meio da nota técnica 1238 um aprimoramento em relação a disponibilidade da nota técnica 193 preservando a lógica da imposição de uma restrição financeira ao gerador mas tornando a escolha flexível nessa nova proposta a gente poderia contratar a energia de reserva incremental e montante igual ao solicitado a energia de reserva existente no momento da repactuação e não terá direito a compensação pela redução da garantia física a solicitação da energia de reserva existente não será limitada quanto mais energia de reserva existente a gente solicitar mais reserva incremental poderá ser adquirida e maior será o resultado compensado no ano de 2015 caso o volume solicitado de energia de reserva existente não possa ser integralmente atendido o agente poderá utilizar essa frustração no atendimento como direito de compra de reserva incremental para que a relação consumidor fique equilibrada a SRM e a CRG mantém a proposta de que a energia de reserva existente deva ser paga durante todo o prazo remanescente da outorga além disso o deslocamento hidráulico para o ressarcimento de 2015 deve ser resultado da geração de energia de reserva solicitada para aquele ano então aqui a ideia de que você retroage a repactuação que vai valer de 16 em diante para janeiro de 2015 entretanto considerando o PLD médio esperado de 271 para o ano de 2015 e pagamentos de 23 reais também um pouquinho arredondado referente aos custos da energia de reserva o resultado do ressarcimento que os geradores teriam direito no ano de 2015 seria de 6,81 caso contratasse rede de energia de reserva correspondente a 11% da sua garantia física que se todo mundo pedir isso é o máximo que dá para conseguir e seria de 3,18 na hipótese do RED ser de 5% da garantia física valores muito inferiores ao ressarcimento que poderá ser repactuado no ACR esse é o principal argumento de quem contribuiu para dizer que a proposta no ACR não teria atratividade além disso caso o PLD médio de 2016 a 2020 seja igual ao custo marginal da expansão que é de 154 conforme calculado pela nota técnica da EPE número 43 de 9 de março de 2015 o valor presente líquido do fluxo de caixa da contratação do RED já seria negativo em 17 de modo que não entenda a proposta de repactuação da CL apresentada pelas superintendências como capaz de conferir efetividade então eles acreditam que ir até o final da concessão seria equilibrado porque ganharia na energia nova a minha opinião é que a energia nova tem valor esperado zero o representante da o último que falou da cooperativa é Coperluz ele deixou bem claro que bem só tem ganho se o preço médio do PLD for acima do custo médio da energia de reserva que hoje é da ordem de 207 reais isso é verdade para a energia nova para a energia existente tem um resultado de 15 então como o resultado de 15 já é conhecido não precisa ser 200 maior do que 200 um valor menor do que esse dá a VPL positivo mas se esse valor for muito baixo e veja 154 não é um valor muito baixo você já começa a ter fluxo de caixa negativo em 2017 se você considerar o ganho de prêmio só de 6,81 então no meu entendimento uma proposta de pactuação mais equilibrada seria baseado na leitura literal do parágrafo 5 e no entendimento de que a repactuação no Acel teria efeitos distintos para o ano de 2015 de modo que o valor do ressarcimento seja igual ao resultado do deslocamento da geração hidrelétrica subtraído da liquidação da energia secundária e aqui em vez da gente lê prêmio porque dá igual o custo da energia de reserva o qual considerando o PLD médio de 271 e o custo da energia de 23 reais para a contratação de um RED de 11% porque o RED de 11% a maior preocupação nossa era gerar um efeito econômico de quanto menor o RED contratado maior diferença entre o deslocamento e o prêmio então vamos escolher a maior contratação e definir o mínimo como ser na base para todo mundo quer dizer não vai ter ressarcimento maior do que o ressarcimento que seria obtido pela contratação máxima que é aquela que confere maior segurança ao sistema na garantia física esse prêmio então esse deslocamento a ser ressarcido ele é 17,25 valor que por corresponder ao mínimo como eu disse poderia ser mantido constante para qualquer montante RED repactuado com isso o VPL da repactuação no horizonte até 2019 a partir de 2020 você tem que ter PLDs de novo altos para dar positivo poderia ser de 105 bem 105 não é nada extraordinário então ela torna a repactuação no ACL bastante atrativa se na média o VPL de 16 a 19 ficar em 105 o VPL é 0 e você ganha o ressarcimento lá na frente se der mais do que 105 106 ele dá um VPL positivo bem o representante da Coppeluz também falou mas isso é jogador isso é investidor é o mesmo risco associado ao negócio que ele já faz risco de geração de energia elétrica então na verdade ele está comprando um RED e esse RED ele tem um valor em que dá custo porque RED tem custo e no momento do sinistro ele mitiga bastante o o o o prejuízo então a gente apresenta aqui da mesma forma que apresentou para o ACR uma tabela com produtos na verdade seria um classe de de garantia física que você pede de 1 a 11 e o valor do prêmio a ser pago arredondados e o valor do ressarcimento que daria 1725 a gente mantê-lo constante para todos então em relação às alternativas de contratação no período de extensão de prazo de outorga para compensar o resultado de 2015 ou do uso da reserva incremental a proposta nota técnica 193 da SRMSG restringir a opção de contratação no ambiente livre para evitar desequilíbrios no balanço contratual do ACR essa restrição se deviu à redação do paráfro o quinto atribuir 12 instrumentos de ressarcimento sem explicitar que esses instrumentos seriam de livre escolha dos geradores de modo que a escolha caberia a anel na qualidade anuinte da repactuação não obstante alguns agentes apresentaram um pleito sobre a dificuldade de securitizar os direitos emergentes da extensão do prazo caso não haja opção de venda no ACR como condição pré-estabelecida os quais foram aceitos então mais uma contribuição importante que a gente aceitou quem repactuar no ACL vai ter direito a extensão de prazo e a extensão de prazo pode ser associada de imediato tem que escolher agora a opção de venda no ACR essa opção de venda é um recebível e esse recebível pode ser securitizado como qualquer recebível de CCAR assim sendo estabelece que a venda dessa energia no ACR no período de extensão de outorgas se dê pela mesma regra de alocação da energia proveniente de cotas de usinas vencidas uma vez que eventuais efeitos nos balanços contratuais das distribuidoras ocorreriam se as usinas hidrelétricas virassem cotas pois elas teriam ingresso compulsório no portfólio de compra então em relação agora a extensão do prazo para compensação dos resultados a nota técnica em 9,3 a gente tinha proposto um preço de referência de 153,77 reais um custo operacional de 30,26 e uma taxa de desconto de 7,16 153 é a média dos contratos no ACR a gente mantém esse valor 30,26 era o custo operacional calculado para as usinas de cota a gente vai fazer uma lupa nesse valor vai mostrar que tem um monte de coisa ali dentro algumas precisavam ser arrumadas e a taxa de desconto a gente aceitou a contribuição para trabalhar com 9,63 então dando agora o zoom no 30,26 então observou-se que os procedimentos de cálculo adotados no reajuste da receita anual de geração da RAG realizados em 2014 conforme a resolução homologatória 1767 que resultou no custo a ser considerado na cobertura tarifária das distribuidoras de 30,26 que esse valor abrange a maior parte dos custos de usina hidrelétrica entretanto considerando que o objetivo é estabelecer um parâmetro regulatório do custo operacional não é preciso dar tratamento a encargos de uso e conexão ou compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos em relação a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e ao custo de P&D é possível se estabelecer um parâmetro mais adequado ao preço de referência porque elas são funções da receita tendo em vista que esses encargos são funções da receita do gerador variando de acordo com o preço praticado o qual se distancia substancialmente do valor praticado pelas usinas em regime de cotas assim sendo o valor ajustado do custo operacional de referência se daria a partir do expurgo dos valores da taxa de fiscalização e do P&D calculados para as usinas em regime de cotas que resultou num valor de 29,88 e a posterior inclusão desses itens calculados com base no preço de referência que resultou em 31,90 conforme cálculos demonstrados na nota técnica 239 e para a definição dos parâmetros de custo operacional de referência a margem líquida considerada para o cálculo de prazo da extensão é calculada também considerando-se os impostos sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido e também o PIS-COFINS tem uma fórmula que eu acho que eu não reproduzi mas ela está na resolução da nota técnica que você parte do 153 soma o desconto do custo operacional já ajustado entre 90 PIS-COFINS imposto e você vai resultar num valor de margem líquida de 71,05 então para o cálculo da postergação a receita que vai ser considerada para abater o saldo devedor do gerador levado lá na data da concessão é de 71,05 reais por megawatt hora e a taxa de desconto é de 9,63 algumas contribuições reportaram-se a despesa de uso de bem público o BP alegando que deveria haver consideração dessa despesa na apuração da margem líquida ressaltam-se que o pagamento da UBP já está considerado na GAG e a inclusão da natureza de gastos e arrendamentos e aluguéis NG91 do mundo de uma composição na devolução de prazo com base em critérios médios quem tiver com preço abaixo de 153 de certa maneira vai poder fazer uma análise de fluxo de caixa para aquele valor quem tiver acima também então vale para o BP vale para a TUSTE vale para todos os demais custos o que a gente busca aqui é um custo de referência para poder dar um valor único para todo mundo e que seja precificável então no que tange ao critério da extensão de prazo de otorga para as usinas que optem por se proteger em parte com o mecanismo ACR e em parte com o ACL podendo constituir ativo financeiro oriundo dos dois mecanismos não faz sentido que a extensão de prazo de otorga de uma usina se dê em parcelas distintas pois se trata de um único bem público concedido independentemente dos arranjos comerciais se uma usina tem direito a um mês no ACR e cinco anos no ACL como é que a gente faz então a proposta é que a opção de contratação no ACR se dê em dois produtos compatíveis com as proporções da energia pactuada em cada mecanismo e a margem líquida oriunda dessa contratação mista deve ser calculada de maneira ponderada estabelecendo-se um único prazo de extensão de otorga capaz de amortizar o somatório dos ativos constituídos em cada ambiente tem outros dispositivos de aplicação geral da lei que é o parágrafo sexto e o sétimo que a repactuação do risco não inclui os efeitos de perda rede básica e da indisponibilidade de geração essa indisponibilidade de geração é a principal razão pela qual nós propomos aquela regra para a PCH continuar pagando embora isso esteja na resolução não no termo então é possível a gente rever isso mais na frente como toda qualquer norma se a gente verificar que é oneroso demais mas a princípio a regra hoje de cálculo da geração da efetiva da usina e que pode levar ela a ser excluída do MRE consideram uma média crescente uma janela móvel crescente então se ela é excluída não é por conta do resultado dos últimos 12 meses é por isso que a gente está considerando que ela tem que pagar enquanto ela ficou se ela ficou 5 anos vai ter que pagar durante 5 anos pode tentar voltar no meio do caminho não tem problema mas essa não é uma regra cravada na pedra é uma resolução se tornar oneroso lá na frente a gente vê a ANEL também tem que estabelecer o prêmio a gente já fez então aqui a gente discute essa questão do parágrafo sexto então mantém-se a proposta no caso de usinas hidrelétricas desligadas compulsoriamente do MRE que incluem efeitos das indisponibilidades o montante do risco hidrológico a ser transferido aos consumidores seja zero mas que o gerador hidráulico mantenha o pagamento do prêmio como contrapartida às indisponibilidades horas sumidas pelos consumidores por outro lado não é razoável exigir de usinas hidrelétricas que tenham pagado o prêmio por um curto período enquanto estiveram no MRE e permaneçam desligados do MRE por um período maior mantenha o pagamento do prêmio durante todo o período em que estejam desligadas deste modo sugerimos que enquanto a usina hidrelétrica estiver desligada do MRE o pagamento do prêmio deve ser por prazo igual àquele em que o gerador hidráulico efetuou o pagamento de prêmio relativo à usina hidrelétrica enquanto ele esteve no MRE então com isso todo mundo está zerado agora se uma usina pagar prêmio por um mês e imediatamente for expulsa só precisa pagar mais um mês se ela pagar o prêmio por cinco anos e for expulsa ela vai pagar por cinco anos porque durante este período nós arcamos com risco da indisponibilidade dela no caso das usinas hidrelétricas para quais o gerador hidráulico opte por retirá-la aí é que é voluntariamente o raciocínio é o mesmo incluindo um motivo adicional qual seja evitar a possibilidade de arbitragem do gerador pela relação prêmio-risco transferência de risco em outras palavras caso não houvesse a obrigação do gerador hidráulico emeter o pagamento do prêmio enquanto a usina hidrelétrica estivesse desligada voluntariamente o gerador hidráulico poderia em anos em que a hidrologia é mais favorável retirar a sua usina hidrelétrica do MRE deixando de recolher o prêmio às contas bandeiras em anos em que a hidrologia desfavorável optar pelo retorno e consequentemente a repactuação média em transferência de custos de escassez hidrológica ao consumidor e pagamento de prêmio assim a proposta final objetiva também é minimizar essa capacidade de arbitragem do gerador hidráulico mantendo a proporcionalidade nos pagamentos do prêmio enquanto a usina estiver desligada do MRE e o parágrafo 7 reforça a competência da ANEL em regular matéria o dispositivo não retira da agência a responsabilidade por regular outros pontos da MP-678 no exercício de sua função no ente da repactuação tendo em vista que os dispositivos em sua maioria não são auto-aplicáveis em relação a garantia física está no parágrafo 8 traz essa previsão a gente enfatiza que esse dispositivo pois ele legitima o prêmio de risco proposto para o ACR que combina a transferência do risco com a proteção equivale ali ao preço de 10% e ressaltamos ainda que o risco de redução da garantia física não pode ser desprezado o decreto 2655 de 2 de julho de 1998 prevê a revisão da garantia física das usinas a cada 5 anos ou em prazo menor caso ocorra fato relevante isso significa que um contrato de concessão de um empreendimento endelétrico em duração de 30 anos pode ter sua garantia revista em pelo menos 6 oportunidades justamente em função da ocorrência de evento fixada no regulamento o próprio decreto 2655 estabelece a perda máxima de 10% da garantia física inicial ao longo do horizonte contratual limitando os efeitos acumulados dessas revisões de fato que esse recalculo não ter sido executado pelos órgãos competentes com a periodicidade prevista não exclui a existência da previsão regulamentar que pode ser avocada a qualquer momento para regularizar essa periodicidade e garantir a eficácia do dispositivo o parágrafo 8º estabelece que a ANEL poderá repercutir os efeitos da redução da garantia física e benefício dos agentes de modo que essa repercussão só faz sentido ser realizada em efeito ao comando do caput do artigo 1º que prevê uma repartuação equilibrada do risco entre as partes com a devida contrapartida portanto no caso do ACL considerando a flexibilidade confida ao gerador na escolha do montante de energia de reserva existente a ser adquirido o qual só pesa o ressarcimento de 2015 e confere direito ao gerador a compra de energia de reserva incremental e que não há contrapartida ao consumidor entendemos não haver razoabilidade ou oferecer o benefício então em relação ao critério da desistência das ações judiciais esse é um dos pontos principais que estão sendo alterados eventualmente no congresso então o que a gente coloca no termo é que tem que repactuar e ao repactuar tem que desistir agora a gente remete a resolução de modo a poder reproduzir o texto da lei que eventualmente sair o texto atual fala em grupo econômico portanto a resolução atual também fala em grupo econômico e a proposta é que é preciso fazer esclarecimento em relação a esse conceito de modo que uma sociedade proposta específica por exemplo se ela quiser apresentar a desistência da ação judicial com o objetivo de repactuar o risco é preciso que a sociedade informe quais de seus sócios constituíram o bloco majoritário favorável a essa decisão demonstrando ainda que esses sócios adotaram a mesma postura em ações autônomas ou impretradas por sociedades nas quais são majoritárias então a gente fala que se tiver a ação judicial está mais claro no texto da resolução ele tem que apresentar a desistência dele lá e tem que demonstrar que onde ele possui participação ele no mínimo se manifestou no sentido de também desistir evidentemente em cada uma dessas decisões ele é obrigado a olhar o interesse daquela sociedade de propósito específico mas como a gente está ofertando uma curva de possibilidades é razoável supor que cada uma das sociedades cada um dos projetos vai poder encontrar o seu ponto na curva e poder aderir em relação ao Proinfa a gente faz a interpretação mesmo de que tem uma parcela no ACR e no ACL com base no pagamento das cotas os argumentos hoje apresentados aqui me parecem razoáveis é algo que a gente pode rever a sensação que eu tenho é que por mais que a gente tenha trabalhado as duas propostas não ficaram tão equilibradas e todo mundo quer ficar no ACR mas talvez agora com essa alteração no ACL para considerar o deslocamento e não o resultado de 2015 o Proinfa peça para ser toda a CL não sei é o problema desse tipo de ajuste mas a princípio é possível interpretar das duas formas nós optamos e eu acompanho a área técnica em segregar em duas parcelas considerando a ótica de quem paga então da relação das questões contratuais termos de repactuação e prazo de adesão então os termos de repactuação deverão refletir os aprimoramentos previstos nesse voto no ACL retirando o mínimo da compra de energia de reserva existente estabelecendo que o prazo dessa compra coincida com o prazo da outorga original do gerador no caso da ANG Nova e que a outra vai até 2019 esse texto aqui eu preciso adequar do item 1 e no ACR estabelecendo o produto pelo qual a repactuação foi realizada o prazo de postergação de pagamento do prêmio e eventual manifestação prévia para compensação do resultado de 2015 na extensão do prazo da outorga caso a postergação do pagamento de prêmio seja insuficiente além disso propomos afastar a exigibilidade adesão mínima de geradores ou seja excluímos na nossa proposta o requisito de adesão de dois textos como condição de eficácia propomos ainda que se afaste a necessidade da Eletrobras assinar o termo de repactuação como gestora da conta CDS tinha colocado ela mas de fato não precisa para isso ser uma decisão unilateral dos geradores em relação a extensão do prazo da concessão a minuta proposta é meramente indicativa pois cada contrato possui uma redação específica cabendo apenas a extensão do prazo da outorga nas condições vigentes sem qualquer outra alteração quanto ao prazo de adesão propomos que o gerador deve aderir até 4 de dezembro de 2015 para fazer de repactuação com compensação do resultado em 2015 devendo demonstrar a desistência das ações judiciais até o dia 14 de dezembro de 2015 isso é mais uma diferença em relação a proposta da AeroTécnica a AeroTécnica propôs tudo para 2014 com argumento que não fazia muito sentido separar porque bem eles vão aderir mas a adesão só ocorre depois que houver a desistência mas eu acho que se a gente fizer em duas etapas isso é feito publicidade porque pra ele já vir com adesão no dia 14 de dezembro ele já vai ter que ter desistido aqui ele está com tudo pronto lá e eventualmente ele vê a animação do pessoal e se vai ter uma adesão muito grande é claro que pode ter alguma frustração na última hora no protocolo bem então o risco não muda nada esse é o argumento da superintendência mas se não muda nada e as contribuições são no sentido de dar esses 10 dias não muda nada ainda os 10 dias o pessoal vai ter que assinar na verdade 10 dias antes não está ganhando nenhum prazo adicional e tem que apresentar as ações judiciais até o dia 14 caso algum agente queira optar no futuro sem o direito à compensação de 2015 a opção pela repactuação deverá ser manifestada até 30 de centembro de cada ano com vigência a partir de 1º de janeiro do ano subsequente em relação aos contratos de vendas sendo impactuados no período da extensão entendemos que a necessidade de resolução normativa apresentar a minuta de contrato de venda no ambiente regulado para a hipótese gerador livre que deseja a sua extensão de prazo com a contratação regulada para o gerador parcelado à usina contratada no ACR MP 688 estabelece que a recontratação se dará nas condições dos contratos somente vigentes não cabendo formulação de uma regra geral então a gente tem uma minuta de contrato para aquele que está no livre que é migrar para o ACR em relação aos montantes contratados na extensão do prazo caso provenientes da recontratação com condições originais mecanismo ACR poderá haver majoração da quantidade contratada de modo a contemplar a parcela de energia originalmente livre que não tenha participado da repactuação conforme a proposta no ACR essa majoração de montantes será proporcional para as contrapartes compradoras originais já no caso da contratação a preço de referência que é o mecanismo ACR propomos que os montantes sejam alocados às concessionárias da distribuição pela mesma regra aplicáveis às cotas incrementais provenientes de UHS enquadradas na lei 12.783 conforme a resolução normativa 631 além disso propomos que a liquidação dos valores associados à receita devida aos geradores sejam liquidadas centralizadamente na CCM e mecanismo específico para esse fim em relação à atualização dos valores de prêmio de risco propõe-se que os valores vigentes no momento da repactuação que estão descritos no anexo 1 da minuto de resolução normativa uma vez celebrado termo sejam atualizados anualmente pelo índice de preço consumido amplo e aqui a proposta de resolução não tinha mas eu trago a sugestão de que o primeiro reajuste ocorra em janeiro de 2017 ele tem como base 1º de janeiro de 2015 mas é só para a gente não ter uma celeuma jurídica agora se o contrato pode ser reajustado 12 meses após a sua assinatura ou 12 meses após o primeiro efeito que está retroagindo até janeiro de 2015 bem como isso vai ser reajustado e vai ter como base 1º de janeiro de 2015 e você reajusta o mesmo índice tanto o ressarcimento quanto o prêmio não faz diferença a gente entrar nessa briga eu proponho então que esteja expresso que o primeiro reajuste ocorre em janeiro de 2017 nada obstante considerando que poderá haver adesão de geradores em anos futuros e que a quantidade e a qualidade da informação para o cálculo dos prêmios aumentarão com histórico disponível sugere-se que os valores aplicáveis às novas adesões possam ser recalculados periodicamente pela ANEL de modo a assegurar a adequabilidade da proposta de pactuação então isso também é uma diferença em relação a minuta que veio da superintendência eu inseri um parágrafo explicitamente dizendo que os valores do anexo 1 podem ser recalculados então o reajuste diz respeito ao momento em que ele entra no termo assinou o termo o valor é reajustado agora todo ano o histórico aumenta o histórico aumenta a gente recalcula não precisa calcular todo ano porque não vai ter adesão todo ano mas um agente solicita adesão fala que tem interesse a gente vai lá e diz olha esse ano considerando o histórico a média não é mais 7,35 a média é 8 vai mudar tudo se a média for 6 vai mudar tudo também então a gente deixa expressamente a possibilidade de recalcular e eu maldosamente escrevi a palavra poderá eventualmente a gente também não recalcula mas por fim propomos a retirada da tarifa da energia otimizada até o do cálculo de transferência de risco ao consumidor tendo em vista que esse valor não foi considerado na aferição dos prêmios e tampouco está sendo tratado caso o gerador obtenha ganho com esse mecanismo da mesma forma optamos por não incluir o tratamento da livre das exposições no supermercado do MRE pois esse tratamento não está precificado nos prêmios instituídos então chegando aqui nas conclusões algumas contribuições manifestaram discordância com a decisão da ANEL contido no despacho 2721 quem definiu administrativamente por razões de mérito as petições apresentadas pelos agentes em relação ao risco hidrológico hoje de novo o pessoal repisa as teses apresentadas mas cabe destacar que não houve recurso ao referido despacho sendo portanto que a matéria no nome do administrativo transitou em julgado o entendimento sobre o que é o que não é risco hidrológico administrativamente está pacificado de qualquer modo reforçamos nossos argumentos da inexistência de dispositivo legal contratual editalista ou regulamentar que preveja a limitação do risco hidrológico ou expurgo de efeitos a falsa habilidade dos argumentos dos agentes que tentaram demonstrar que teriam ocorrido supostos fatos do príncipe com consequências danosas e imprevisíveis que pioraram a situação do risco hidrológico argumentos esses que eram baseados em raciocínios indutivos o quais quando confrontados com os dados ou exercícios empíricos tiveram a generalidade de suas conclusões e os seus nexos de causalidades afastados e observação dos resultados econômicos dos principais agentes de geração tanto em lucro líquido que sofre efeitos financeiros mas possui as vantagens de agregar informações das participações societárias não passíveis de consolidação operacional quanto ao resultado operacional que agrega o resultado consolidado mas expor os efeitos das participações minoritárias esse argumento aqui do lucro líquido ele é de fato um pouco complicado mas o que a gente quer dizer com isso é que não há uma crise generalizada a ponto de justificar aquele reequilíbrio contratual típico está desequilibrado no caso concreto a gente vai lá e arruma o que se está fazendo é repactuação porque torna o ambiente de negócio melhor porque torna a precificação melhor porque tem interesse público não é porque o contrato foi desequilibrado não é porque ninguém está tendo prejuízo então a motivação é outra ninguém está preocupado aqui em saber se teve lucro ou prejuízo eu não estou nem preocupado com lucro nem com prejuízo eu estou preocupado em dizer que não é essa a fundamentação a fundamentação nossa é que há interesse público num ambiente de negócio melhor em regras mais fáceis de precificar então isso também por outras razões que no dispositivo eu trago de volta uma das conclusões lá da primeiro voto que abriu a fase 2 e fechou a fase 1 e que faltou no dispositivo então em face do disposto e considerando que consta o processo 48.500.0062.10 de 2014 de 2019 voto por aprovar a minuta de resolução anexa e por encaminhar que faltou lá no outro recomendação do Ministério de Minas e Energia para que doravante promova a contratação de energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica preferencialmente na modalidade por disponibilidade de energia elétrica é o voto em discussão primeiro eu gostaria de parabenizar o relator a equipe técnica SRM SRG pelo exaustivo trabalho nós estamos há duas horas analisando esse voto que mostra a complexidade do tema eu gostaria de me reportar ao pedido inicial da da PIN onde ela protocolou a carta 352 e o pedido era basicamente solicitando o aprimoramento no critério de alocação de custos assumido pelos geradores de elétrica participando do MRE em relação ao impacto econômico e a questão fundamental era o despacho de termoelétrica por ordem de mérito fora da ordem de mérito então você veja que a questão central era essa aí e aí no primeiro momento nós e aí basicamente as duas áreas SRM e RCRG enfrentaram o problema e nós verificamos que com relação ao despacho fora da ordem de mérito existia mas não existia na proporção que estava sendo apregoada e na medida que a gente ia enfrentando as questões você percebia que a PIN ia calibrando o pedido era uma coisa depois que você enfrentava e mostrava que não era da forma como tinha sido apresentado se pedia uma outra forma e aí todo esse processo eu tenho alguns números interessantes no primeiro momento se dizia que nós estávamos tratando de algo em 2014 de 26 bilhões de reais depois nós verificamos que o que era 26 era 7.9 bilhões em 2015 nós falávamos de 18 bilhões de reais o que estava sendo divulgado nós constatamos que não era 18 era 4.9 bilhões então você percebe que em nenhum momento a ANEL desconhecia o problema a gente entende que o problema existia tinha a sua complexidade e era importante que se pudesse fazer uma avaliação conjunta e preservando a nossa missão que é equilibrar entre os interesses dos agentes e também dos consumidores essa é a grande dificuldade que nós temos esse assunto é complexo nós verificamos não só nas audiências públicas mas até na sustentação oral a visão de cada um sobre o problema e uma das coisas que nós tínhamos uma dificuldade muito grande é porque apesar do Acer ser um contrato regulado com o leilão nós conhecemos nós temos controle sobre ele mas nós não temos controle sobre a sinalização e a sinalização é uma estratégia de cada agente o risco é uma estratégia de cada agente tem agente que foi prudente tem agente que vendeu perdas tem agente que não assumiu risco ou seja existe uma certa diversificação que a gente não tem um controle sobre isso e nas avaliações que nós fizemos e a área técnica foi muito competente nesse momento chegou-se a conclusão que uma alternativa que seria razoável era o binômio preço precificação e risco essa foi a grande eu diria assim doutor Tiago o grande mérito dessa avaliação que vocês fizeram vocês mergulharam profundamente nisso aí mas nós deparamos com a primeira dificuldade o agente tinha dificuldade de assumir o risco versus um prêmio a condição ideal para o agente é que ele tivesse risco zero e prêmio zero essa é a nossa avaliação na hora que nós percebemos essa dificuldade e aí mais uma vez eu volto para a competência da área técnica disse não vamos lá fazer uma avaliação nos últimos 15 anos e nos últimos 15 anos foi possível considerar todos os riscos envolvidos e toda a componente de GSF e nós verificamos nesses 15 anos que uma das razões do GSF foi a própria sazonalização de 2012 onde todo mundo mergulhou e consequentemente impactou no GSF então isso significa dizer que artificialmente esse GSF foi provocado pelo efeito manada de um determinado comportamento de sazonalização então perceba que fica difícil você praticar nisso aí então na hora que esse risco foi calculado a área também teve a competência de fazer uma avaliação de dois últimos 15 anos e uma projeção para os próximos 15 anos e as projeções para os próximos 15 anos coincidentemente o comportamento da curva é semelhante podia ser diferente mas é como se os riscos previstos para os próximos 15 anos terão um comportamento semelhante aos dos 15 anos anteriores a partir daí foi possível precificar prêmio e risco na hora que prêmio foi risco o que a ANEL está fazendo nesse momento é oferecendo um leque de opções para que cada agente que conhece o seu risco que conhece a sua estratégia de comercialização a partir daí eu me enquadro nessa situação e ao mesmo tempo nós estamos oferecendo de uma linguagem simples e aí quando eu falo na linguagem simples é trazer o judiciário para a mesa de negociação porque vai facilitar o entendimento de todos que existe um risco esse risco existe é um risco natural do negócio e nós estamos criando uma oportunidade um leque para que cada gente ao verificar a sua estratégia de comercialização a sua estratégia de assunção do risco ele possa verificar onde vai se enquadrar portanto eu acho que hoje um assunto é complexo eu acho que o assunto é complexo mas houve uma competência e uma dedicação muito grande dessa área técnica e também do diretor relator e nós estamos chegando na nossa avaliação uma posição eu diria assim adequada que permite que haja na nossa ainda avaliação uma adesão se não na sua grande maioria mas uma adesão razoável principalmente no ACR o ACR realmente ele ficou muito claro com relação ao ACR eu também concordo com a posição da Abragel que o risco hidrológico é um ente físico eles são iguais agora o que é diferente é a estratégia de comercialização uma coisa é a contratação no mercado regulado outra coisa é a contratação no mercado livre onde você tem preços distintos riscos distintos prazo distinto prazos e médio prazo prazo curto então existe até uma certa dificuldade mas quem conhece isso é o agente não tem outra é a gente que conhece a estratégia que ele colocou tanto eu acho que a o valor do a ser definido a gente teve essa dificuldade por isso aqui saiu com essa alternativa aí da energia de reserva agora quanto às questões de renúncia das questões jurídicas eu acho que evidentemente o que se podia ser feito como agente regulador de manter o equilíbrio foi feito nós estamos dando um leque de opções pra que a gente possa evidentemente trazer tanto quanto possível um conforto pra agência reguladora um conforto pra o investidor um conforto pra o consumidor e no final a gente chega a um bom acordo evidentemente se porventura isso não vier a acontecer paciência todo o esforço foi feito nós temos aí fatos e dados concretos com análise concreta que poderá subsidiar qualquer decisão que seja num fórum da negociação ou que seja num fórum de uma questão questão jurídica então com isso eu entendo que o esforço foi muito grande houve uma dedicação muito grande das áreas técnicas e do relator e nós estamos agora oferecendo aí tanto aos consumidores quanto aos geradores uma oportunidade de se fazer um excelente acordo e a partir daí a gente eu diria assim passar limpo essa questão do GSF e agora partir para os novos contratos aí por sua unidade que a gente não teria mais esse tipo de problema Bom é o Dr. Thiago parabenizado pelo excelente trabalho juntamente com as equipes técnicas da SRG da SRM também o seu gabinete e também os outros as outras áreas que se envolveram de alguma forma não tão profundamente mas também trabalharam eu acho que esse assunto mexeu com grande parte da agência e e grande parte do do setor elétrico também na expectativa que se que se que surgiu ao ponto de de se dizer ao longo dessas desses meses que o valor desse dessa perda era alguma coisa astronômica como bem disse o Dr. Reiv em torno de 26 bilhões e pelos cálculos apresentados e isso foram comprovados pela CCE o valor não é bem esse é bem abaixo e em muitos dos casos não houve prejuízo e sim uma redução de lucro apenas então o mais importante é que enfrentamos esse problema aliás é uma carta lá de novembro de 14 então nós estamos um ano exatamente não é um não é um assunto fácil porque mas demorou um ano não mas um ano num assunto extremamente relevante então é um relevante que nós temos aí 66 páginas ou 33 páginas de um voto estritamente técnico até um assunto difícil de você digerir porque não é um assunto trivial mas eu eu concordo com o que foi apresentado e com o que foi na verdade não é planejado com o que foi estruturado porque para estruturar um valor é uma coisa agora você nós conseguimos estruturar vários valores é um leque de opções da qual que aparentemente parece que você dando vários valores parece olha eu estou para um é um para outro é outro mas não é é muito que nem se você pensar num prêmio de carro cada carro é um tipo e para cada tipo ele tem um valor diferente é bem isso é para se você quer agregar mais mais cobertura ao seu bem você paga mais e é isso que nós que está se propondo nada nada muito diferente disso a questão de tirar ou não as ações judiciais eu acho que isso faz faz parte da estratégia como sempre fez por parte dos geradores eles são acostumados a trabalhar com essa questão de risco tanto tanto no ambiente regulado porque quando eles bidam para participar no ambiente regulado tem um risco associado não tenha dúvida porque é um contrato de 30 anos então tem um risco ao longo de 30 anos você achar que aquele valor que você propôs em receber ele vai ser o suficiente para cobrir todas as despesas e os percalços ao longo do tempo e o ACL por sua natureza mais volátil os contratos são sempre muito curtos né passo de 10 anos máximo 15 anos você não tem contrato maior que isso então eu entendo que está muito bem endereçado muito bem calibrado só tenho a cumprimentar mais uma vez o diretor Tiago sobre o tema eu também queria fazer alguns comentários em primeiro lugar fazendo coro com os demais diretores acho que foi um trabalho exaustivo aí conduzido pelo Tiago com o apoio de toda a equipe eu diria dos gabinetes de um modo geral vários assessores se envolveram na discussão e as áreas mais diretamente envolvidas a própria procuradoria mas em especial SRM e SRG de fato é um assunto extremamente complexo eu diria e como o Tiago já relatou uma primeira fase do processo nós já debruçamos sobre o mesmo e tivemos um entendimento e não teve recurso em relação a essa decisão de que de fato o risco hidrológico era do agente de geração e não há na nossa maneira de ver mérito na ideia de que esse risco não era dele agora houve a oportunidade a conveniência de fazer um acordo em função de tudo que a gente conhece dessa dificuldade de toda complexidade que envolve essa questão da liquidação das ações judiciais da própria reclamação que os agentes fazem com uma certa razão da evolução que houve no próprio modelo na forma de usar os recursos à disposição do operador então eu acho que essa questão de alguma forma está vencida na medida em que a própria medida provisória estabeleceu os parâmetros que deveriam ser levados em consideração para fazer o acordo então cabe aqui a ANEL regulamentar disciplinar aquilo que está na sua competência é o que nós estamos fazendo acho que foi um trabalho realmente bem feito evidente que um trabalho com essa complexidade seria muita pretensão sair com uma situação absolutamente de consenso nós avaliamos eu acho que foi um processo rico sem dúvida todas as etapas da audiência pública nós discutimos a exaustão com os agentes em reuniões várias nas diversas interlocuções no processo de audiência pública em análise que fizemos enfim então eu acho que o processo foi realmente ganhando em densidade na medida que avançamos na análise das contribuições aqui nós de fato tínhamos aqui um certo dilema que nós discutimos se valeria a pena deliberar a matéria na fase ainda que estava a medida provisória ainda não convertida em lei aqui eu ouvi algumas contribuições alguns questionamentos nesse sentido mas também confesso que já ouvi até mais questionamento da demora na ANEL em deliberar o assunto então é claro que ficamos aqui numa certa dilema porque é razoável os dois argumentos quer dizer um assunto premente importante o mercado está de alguma maneira prejudicado toda a liquidação todo o processo está em grande medida prejudicado em função do engessamento que acabou ficando aí em função das decisões judiciais então ele merecia um tratamento com a brevidade possível por outro lado com a sinalização que se tem de que tem uma proposta ainda uma proposta de conversão de projeto de conversão que altera de maneira eu diria significativa a medida provisória mas é uma questão incerta por exemplo tinha uma uma reunião da comissão mista para hoje à tarde ela foi cancelada foi postergada em princípio para amanhã mas depois tem que passar por votação nas duas casas tem a sanção presidencial então é alguma coisa que pode demorar bastante a gente sabe que uma das razões da pressa da cobrança dos próprios agentes é viabilizar o reconhecimento nas demonstrações contábeis de 2015 então como o Tiago colocou nós estamos deliberando achamos que a melhor alternativa era essa deliberar evidente como ele também colocou a medida provisória desculpa a resolução está em aberto vamos dizer assim está com a redação que evidentemente quando a medida provisória for convertida em lei ela vai ter que ser ajustada ao dispositivo legal evidente que ela não pode ficar incompatível com o dispositivo legal ela hoje está compatível absolutamente respeitando a medida provisória e eu diria compatível com o projeto de conversão é evidente que ela precisa eventualmente algum ajuste dependendo da forma como prevalecer a lei que ainda vai ser votada enfim vai ser sancionada então a sua versão final que nós não temos o menor controle do time dessa questão portanto ficar aguardando isso parece que não atende aquela primeira expectativa de ter com a brevidade possível é uma decisão da ANEL e dentro dessa linha como nós oferecemos um leque de opções pode ser que um conjunto de agentes se sente confortável com o estágio que está o processo e aderir a essa solução que está sendo apresentada essas alternativas que estão sendo apresentadas e a questão realmente evolui eu queria Tiago voltar um ponto que você fez o comentário que foi eu diria assim bastante comum nas sustentações orais que é a questão do Proinfa quer dizer então como você comentou se eu bem entendi você tem de fato as duas alternativas fazer um raciocínio pela locação da energia que é para o mercado regulado ou fazer um raciocínio que é o que nós fizemos pelo pagador porque o Proinfa tem aquela característica da forma de pagar é um pouco desassociada da locação de energia bem se é uma situação equivalente e tem um pleito uname basicamente aqui todos que fizeram sustentação de ser considerada a locação de energia ou particularmente acho que deveríamos ir por esse caminho se for de fato equivalente talvez aí possa até se você tiver de acordo ouvir a área ou as áreas que fizeram debruçar sobre o assunto para enfim para evoluirmos se for o caso nessa questão uma uma outra questão que eu colocaria é o Reiv também já mencionou aqui é claro que nós fizemos uma análise bem exaustiva mas no que diz respeito ao mercado o ACL contratação livre a gente tem uma certa simetria de informação não temos todos os elementos ele tem característica muito diferente no meu modo de ver do mercado regulado e o que o o Tiago propõe aqui claro que é como uma sugestão uma recomendação o nome que queira dar ao Ministério de Minas e Energia para que doravante essas contratações geração hidrelétrica seja preferencialmente na modalidade de disponibilidade bem quem tem de fato aversão ao risco a modalidade de disponibilidade é o mais adequado porque ela é claramente alocada para o consumidor esse risco agora não tem que ser uma vamos dizer assim uma aversão por completo não só a aversão ao risco de perder porque se de fato essa opção ou esse leque de alternativa que nós estamos oferecendo o agente não consegue se enxergar em nenhuma situação daquela ali talvez a alternativa seja mesmo essa contratação por disponibilidade eu particularmente tenho dúvida mas nós estamos sugerindo isso é uma faz parte das diretrizes o ministério é que vai incorporar ou não nos próximos leilões assim como sugestão eu até acho que vale a pena porque o que não pode é ficar essa situação vamos dizer assim de de incerteza né ora vamos dizer assim o risco é vamos dizer assim bem-vindo para o agente de geração porque envolve um risco evidente que envolve eu acho que ninguém nunca teve dúvida com relação a isso dizer como eu já ouvi em algumas reuniões de que sempre teve claro que esse risco não era do gerador no meu modo de ver é um exagero é claro que o risco sempre foi do gerador o que pode que cabe alguma dúvida alguma discussão é se o risco ou a forma ou a evolução a dinâmica que ocorreu em termos do setor elétrico se aquele risco que a época da contratação ele precificou ele tratou ele tinha todos os elementos ou se o cenário não mudou de maneira significativa como aqui foi colocado uma questão conjuntural ou estrutural se não evoluiu de uma forma que justifica e nós entendemos que sim a medida provisória sim reconheceu de que vale a pena repactuar isso criar uma oportunidade de repactuar agora se ele agora tem essa opção de fazer a escolha e não faz a escolha não vai repactuar fica claro que o risco é dele e ele continua tendo a responsabilidade de gerir esse risco mas o Tiago talvez com relação então a questão do pro-infa o que que você que lhe parece bem eu não sei se Júlio o Júlio faz porque pra mim pode vir Júlio objetivamente falando a gente sempre enxergou pela outra ótica a colocação das partes em relação de olhar pela ótica bem o contrato está colocado o lastro está no regulado parece que é isso de fato está no regulado tem essa situação híbrida mas aí Júlio você acha que faz alguma coisa é um pouco mais complicado que isso o Ricardo se vocês quiserem faz um histórico dos últimos 13 anos da questão mas os consumidores que migraram inicialmente estava todo na CR algumas distribuidoras faziam pagamento a essa energia que é contratada com a Eletrobras quando começaram a migrar consumidores para o mercado livre eles levam um pedaço da energia do direito da energia então não é simplesmente o pagamento além do pagamento tem uma parte dessa energia que os consumidores usam então não é um pouco mais complicado se a gente fizer a analogia de energia também não é toda para a CR e o que nós fizemos era que das complicações era menos pior ou a menos complicada era pelo pagamento então tem um pagamento e uma parte da energia que os consumidores livres usam você está dizendo que não é verdadeira essa afirmativa de que o seu ponto de vista da energia ela é toda alocada no mercado regulado não é correto hoje não já foi isso já evoluiu para uma situação que parte da energia foi deslocada para o mercado livre isso e na verdade essa energia toda contratada os geradores tem contrato com a Eletrobras eles não tem contrato com nenhuma distribuidora então eles não enxergam isso diretamente e pelo lado do pagamento e com a ocorrência dessas migrações surgiu um ambiente que é híbrido não mas aí né Tiago isso de alguma forma invalida a tese de que poderia ir por uma alternativa de alocação de energia ou por uma tese do pagamento quer dizer porque qualquer uma das teses quer dizer energia e pagamento está tanto no livre como no mercado regulado aí eu acho que não só uma observação o Paulo está dizendo a conta que foi feita já considera o pagamento e a energia então aquela proporção 75-25 já está com os dois pagamento e energia isso então já está ok então está respondido eu acho que é só uma questão talvez de enfim demonstrar imagino que já esteja demonstrado na nota técnica mas uma questão de esclarecimento de que a tese que eles colocaram faz sentido mas ela já está vamos dizer assim reproduzida na proposta não é isso? tanto a energia como o pagamento ok então eu acho que é isso ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a doutora decidiu por aprovar a minuta de resolução anexa quer dizer é uma minuta de resolução e o respectivo aditivo ao contrato a minuta de resolução no anexo 1 tem os valores do ACR porque esses são de fato tabelados o ACR não aquela tabela era só exemplificativa tem os termos de adesão do ACR e do ACR e tem o anexo 4 que é a minuta de contrato para aqueles que optarem por ir pro ACR no final são 4 anexos desculpa eu só esclarecendo um ponto antes de proclamar o resultado porque foi feito um pleito que me pareceu pertinente de que seria de todo interessante que já tivesse o cálculo do valor na medida que o agente sinalizar que tem interesse para ele submeter a aprovação do conselho da diretoria enfim do que couber essa é a ideia ou não? ali acho que já tem todos os números o que talvez esteja faltando seria o número de uma eventual extensão de concessão mas tem os elementos para calcular e ali a gente teria que fazer uma apresentação quase que gráfica porque por tabela não daria dada a quantidade de prazos de vencimento que tem mas aí colocando a margem líquida colocando a taxa de retorno não tem margem para a interpretação equivocada as outras contas inclusive o prazo de postergação de pagamento já estão feitas tá certo então vou repetir aqui a proclamação por aprovar então a minuta de resolução anexa quer dizer e os seus respectivos anexos que são os elementos que o diretor acabou de esclarecer e por encaminhar a recomendação do Ministério de Minas e Energia para que Doravante promova a contratação de energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica preferencialmente na modalidade por disponibilidade de energia elétrica próximo item e aí Obrigado.